oi gente linda, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Bem. Boa noite, tudo bem, graças a Deus, você? Graças a Deus, tudo ótimo, tudo na ordem. Boa noite, graças a Deus, tudo bem também. Vamos fazer a nossa oração antes de iniciarmos. Quem poderia nos ajudar a fazer a oração inicial? Boa noite, gente. Fala, Paulo, tudo bem? Boa noite. Vou ter que sair e entrar de novo que deu problema aqui. Tá, acho que ele não está nos ouvindo. Alguém poderia fazer a oração inicial? Vamos lá. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Pediu ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, que nós tenhamos uma boa aula, que Deus nos esclareça, nos dê sabedoria para entendermos e aprendermos. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações de Vossos fiéis, e acenderei-lhe o fogo do Vosso amor. Enviar o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a paz da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e cozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Fernanda. Vamos lá. Gente boa, nós estamos na terceira aula de... Hugo, tá sem som. Boa noite. Boa noite, muito bem-vindos, bem-vindos. Obrigado. Boa noite a todos. Nós estamos na terceira aula de ética e moral, e hoje nós vamos falar especificamente de teologia moral. Vamos fazer aqui um enfoque bastante importante na minha leitura da patrística, né, do período da patrística, especialmente, um pouquinho da escolástica. Entender bastante o que é isso, as principais ideias, principais autores da teologia moral nesse período, para depois a gente vir para o Conselho Vaticano II, que vai ser tema da nossa quarta e última aula. Tá gravando? Tá gravando. Obrigado, Anderson. Tá gravando. Para quem não assistiu as duas primeiras aulas, elas estão disponíveis no YouTube, depois eu posso passar por aqui o link delas. Vamos lá. Qualquer momento, quiserem fazer alguma pergunta, alguma contribuição, esteja à vontade, basta chamar por aí. Bom, gente, uma primeira coisa que a gente precisa falar é que a patrística, ela dura pelo menos aí os 800 primeiros anos da igreja, né, eu vou, só vou me dar a autorização primeiro, né, de falar que estou gravando e depois que eu vou desativar o microfone de vocês quando necessário, tá? Então, só lembrem de a hora que for falar, ativar novamente, para a gente não ter ruídos aí durante a aula. Bom, então a patrística dura aí mais ou menos, né, os 800 primeiros anos aí da história da igreja, né, um pouco mais, um pouco menos aí, dependendo dos historiadores aí, né? E por que patrística, né? A patrística recebeu esse nome justamente porque é dito que esses primeiros autores são os pais da igreja aí, no sentido de terem organizado a igreja teologicamente, moralmente e eticamente, né, os primeiros anos da história da igreja aí, portanto, onde se estruturou a igreja, por isso fala que são os pais da igreja aí, né? Tem um outro nome que é mais próprio para alguns desses primeiros autores aí que a gente vai ver, que são os padres apóstolos ou apostólicos, que são aqueles que teriam, de fato, conseguido reproduzir a experiência original do cristianismo, que é remetente às primeiras comunidades narradas no ato dos apóstolos e nos primeiros textos da era cristã, né? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né? Esse é o Enfoque, pretendendo chegar até o Conselho Vaticano II aí. E pra começar, a gente já vai começar com um videozinho bem legal, é um vídeo não muito curto, mas tem um pouco mais de oito minutos, se não me engano, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nele pra gente falar sobre ele depois e pra discutirmos. Eu sugiro também, depois, se quiserem, esse professor é muito legal e os vídeos deles são muito bons. Bom vídeo pra vocês, espero que gostem. E aí, galera? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre filosofia na Idade Média, ou como vocês muito bem sabem, teologia. Sobre o que é que nós vamos debater? Sobre as consequências da razão grega, agora, no mundo medieval. Eu tô falando da helenização do cristianismo e da própria queda do Império Romano. Como é que você precisa entender isso aqui? Qual é a situação histórica? Você que já viu aí os filósofos antigos, você que viu Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, Anaximandro, Sêneca, essa galera inteira, mas você também que assiste filme na Netflix, gosta de série histórica, já percebeu que lá onde Jesus nasceu, nas caatingas do Oriente Médio, já tinha uns cabinhos assim, com uns capacetes, com as peninhas vermelhas, com as capas parecendo do super homens. Ou seja, já tinha um Império Romano. Cristo nasce dentro do Império. Eu não tô recebendo picado e sem som. Lá na Magna Grécia. Por que que isso é importante? Porque pra entender a queda do Império... Acho que ele tá tentando arrumar. Opa, peraí, vamos lá. Tá sem som, então? Sem dedo e... Ele tá paralisando também, ele tá sem som e tá paralisando. Tá, vamos ver, então. Tá picotado, sem som, tá... Tá, ótimo. Deixa eu passar pro outro navegador, então, aqui, pra ver se ajuda. Geralmente, quando faz isso, é na navegadeira. Aí, vamos lá. E aí, galera? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre filosofia na Idade Média. Ou, como vocês muito bem sabem, teologia. Sobre o que é que nós vamos debater? Sobre as consequências da razão grega, agora, no mundo medieval. Eu tô falando da helenização do cristianismo e da própria queda do Império Romano. Como é que você precisa entender isso aqui? Qual é a situação histórica? Você que já viu aí os filósofos antigos, você que viu Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, Anaximandro, Sêneca, essa galera inteira, mas você também que assiste filme na Netflix, gosta de série histórica, já percebeu que lá onde Jesus nasceu, nas caatingas do Oriente Médio, já tinha uns cabinhos, assim, com uns capacetes, com as peninhas vermelhas, umas capas parecendo do super-homem. Ou seja, já tinha um Império Romano. Cristo nasce dentro do Império que tem a sede lá na Itália, lá na Magna Grécia. Por que que isso é importante? Porque pra entender a queda do Império Romano, você precisa entender a palavra de Cristo. Amém, irmãos? O que que você precisa assimilar? Cristo é um cara que trouxe uma promessa que até então nunca tinha sido elaborada, tal qual foi, afirmada. Prometia, se você seguisse uma série de princípios, uma ética, uma vida após a morte com dignidade, com casa, com mansão, você ia morar dentro de um lugar que as ruas são de ouro e os muros são de cristal. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso daí convence, convence principalmente, quando eu tô pensando aqui, lá no século I, século II, século III, o exército, o exército romano, o maior império que já existiu. Ele tem como soldado uma classe extremamente palperizada, que estão nas beiradas do limite do Império. Roma é muito grande, Roma é basicamente o mundo inteiro, esse gigantismo de Roma coloca as pessoas em uma situação de beirada. Quando você ouve falar das invasões bárbaras, você precisa entender esse fenômeno do gigantismo, associado à promessa que convence o exército romano de deixar de seguir César, um Deus terreno, para a promessa cristã de um mundo melhor em outro lugar. Ou seja, o exército vai sendo esfacelado, a ordem, o poder hierárquico vai saindo na mão de César e vai caindo na mão de Cristo. Isso é de lascar. A conversão de Constantino é, na verdade, um prelúdio de uma nova era, de um novo tempo, uma nova associação que vai entender a razão, e agora filosoficamente pensando, por outros caminhos. A razão grega, que já foi tida como um instrumento, um mecanismo, uma ferramenta para tentar desagregar as explicações místicas, mitológicas de outras explicações racionalizadas, agora vai cumprir um papel inverso. A razão que antes era uma razão ateia, agora se torna uma razão teísta. É isto que irá abrir a Idade Média. E esse evento inteiro, ele pode ser exemplificado nesse desenho. Aqui eu tenho uma linha, um milênio, que começa lá em quatrocentos e pouco na queda de Roma e termina em mil quatrocentos e pouco também na queda de Constantinopla. Não precisa decorar a data. O importante é entender que no meio eu tenho uma divisão que separa um feudalismo da Alta Idade Média e um feudalismo da Baixa Idade Média. Esse é o contexto. Dentro desse cenário, na primeira fase, eu vou ter a Patrística. Na segunda fase, a Escolástica. O nome proeminente que ressalta nessa primeira etapa é Santo Augustinho. Na segunda, Tomás de Aquino. Mas por trás desses santos, há ainda filósofos gregos justificando suas ideias. No primeiro momento da Patrística, Platão. No segundo momento, Aristóteles. E o que é a Patrística? Esse evento, entre o século I e o século VIII, de estruturação, de construção da unidade do cristianismo. A Igreja Católica, como você conhece hoje, não nasceu pronta não. É um processo. Foi um gradiente. E esse gradiente tá fundado na elaboração dos dogmas católicos. O que é que é um dogma? É a sacralização de uma interpretação. Convenhamos. Pra você aí, que é um leitor assíduo da Bíblia. Ou pra você que não lê nada, também. A palavra, por exemplo, Trindade. Ela aparece na Bíblia? Em algum momento, no Gênesis, você viu a Trindade. Em Eclesiastes, você vê a Trindade. No Apocalipse, você vê a Trindade. Não! É um termo que não aparece. A Santíssima Trindade é uma interpretação, uma hermenêutica, que nasce de um trecho ali, um trecho acolado. E essa forma de ler, ela se torna verdade. Uma verdade dogmática. No caso da Patrística, só tem tema top. A galera vai definir como é que foi a criação do mundo, o pecado original, se Deus é Trindade ou não é Trindade, a encarnação e morte de Jesus, o juízo final e questões como a ressurreição. São temas que a igreja precisa decidir para propagar a palavra. E o indivíduo que faz isso com mais competência e que melhor representa o momento é Santo Agostinho. Agostinho Carrara é uma pessoa que não desiste. Santo Agostinho divide sua filosofia aqui em dois frontes. Duas partes. A primeira parte é uma parte mais epistemológica, sobre a teoria do conhecimento. E a segunda é mais teológica, histórica, especificamente sobre a ética. Sobre o conhecimento, vamos ver o que ele nos ensina. Na cabeça de Agostinho, no tempo presente, agora, o homem não cria a verdade. A verdade, portanto, antecede o homem. A verdade já existe. E essa antecedência... Gente, quando eu demorar assim, é que eu estou perdido nas janelinhas aqui, tá? Tem um monte aqui, velho. Eu estou procurando vocês por aqui. Bom, um pouco dessa contextualização aqui que eu queria falar, a gente vai falar um pouquinho mais, não filosoficamente, do Agostinho e do Tomás de Aquino, mas da teologia deles, né? Por isso que eu parei o vídeo, porque a filosofia dele não nos interessa tanto aqui agora, porque é uma releitura de Platão, né? É claro, trazida para o cristianismo, mas ali o enfoque do vídeo é da filosofia. Depois, se você quiser ver, eu te mando o link desse vídeo, que eu achei bem legalzinho para uma interpretação da história mesmo, nesse momento aqui, e de forma básica também. Obviamente, a nossa aula aqui é só introdução, é tudo de forma básica mesmo. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui... Então, né? Só Marcela chegou agora e mais alguém chegou agora também, né? Só para a gente ver. A Patrística dura aí, né? Um pouco mais de mil anos, até, dependendo de alguns historiadores, tá? E ela se divide nisso, né? Que é a Patrística e depois a Escolástica, né? Que toma toda a Idade Média, na verdade, né? Que a gente conhece como Idade Média. Uma coisa importante aqui, para a gente já começar antes, mesmo de eu começar a falar dessas ideias, é desfazer um pouco, né? Uma interpretação errada, muito ruim, de que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? É claro que aconteceu bastante coisa ruim, como as Cruzadas e as Inquisições, que não foi só uma, foram várias, inclusive depois a Inquisição Protestante, mas não dá para dizer que é um período de trevas apenas, porque é justamente o período onde a Europa consegue acumular condições para que depois ela coloque o primeiro sistema global, né? Ela impõe o primeiro sistema global, né? Então, é o nascimento, justamente, do que a gente conhece hoje como globalização, né? Começou ali, na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, né? Onde nasce a burguesia enquanto cultura, né? Então, não dá para dizer que tudo foi trevas, né? Não só por isso, mas também porque a filosofia e a teologia cristãs são muito, mas muito rebuscadas e influenciam grande parte do mundo e dialogam com grande parte do mundo, né? Nós vamos ver hoje pensadores africanos, né? Muito fortemente ali, dialogando com os pensadores europeus, né? Então, não dá para dizer que foi a Idade das Trevas, né? Isso é muito ruim, assim, não gosto disso, né? Guerras que estavam ocorrendo no mundo todo, né? Tinha conflitos em diversas partes do mundo, né? E se você quiser compreender a comunidade das trevas, é nesse sentido, né? Ah, por causa das cruzadas e das inquisições, mas conflitos havia em todo lugar, né? A inquisição e as cruzadas não foram tão mais violentas do que outros conflitos que estavam havendo, sobretudo nas regiões centrais do mundo nesse momento, que passavam longe da Europa, né? A Europa, do ponto de vista histórico, não representava quase nada para o mundo nesse mundo, a não ser o Império Romano, que não era nada europeu, né? A ideia que a gente tem de Europa, ela nasce só muito posteriormente, ali a partir do século X. Até o século X não existe Europa, gente, na cabeça de ninguém no mundo, né? Tudo. Então, Irene, só um momento, deixa eu terminar o raciocínio antes da palavra. Então, quando a gente fala, ah, a Grécia é o berço da cultura ocidental, né? Até hoje, os gregos, quando sabem disso, ficam muito bravos, né? Por quê? Porque a Grécia não tem nada a ver com a cultura ocidental e com a cultura europeia, né? A não ser que muitas culturas que depois foram se fazendo na Europa bebem da cultura grega como seu berço, o seu início. Mas o que os gregos têm a ver com isso? Nada, ué. Os gregos têm a cultura deles lá e eles não têm culpa de que alguém tenha pegado essa cultura para poder fazer outras culturas, né? E também, no século X, o que explica muito essa questão de pensar a Grécia e Roma como berço da cultura ocidental, no século X, vamos lembrar que a Europa está todinha sitiada pelos que a gente chama de bárbaros, né? Principalmente os otomanos. Eles estão cercando a Europa inteirinha, né? Até 1454, né? E há um grande fluxo migratório de gregos e romanos para o interior dos países que hoje a gente chama Europa, né? Então, para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, muitos gregos e romanos fogem para lá porque eles estão bem na entrada dos otomanos ali, do sítio, né? Dos otomanos que cercaram tudo isso, né? Então, algumas coisas aqui. A primeira delas é essa ideia errada de idade das trevas, né? Esquece isso, né? Pelo menos nessa aula aqui, depois você faz seu filtro e busca mais sobre isso que eu estou falando aqui. Segunda coisa, que Grécia e Roma são o berço da cultura ocidental, né? Pelo menos suspende esse juízo para a gente poder compreender um pouquinho da patrística e da escolástica, né? E aí a gente vai ver justamente, a gente vai conseguir enxergar justamente como que esses pensadores de África e de alguns países da Europa vão se apropriando das culturas greco-romanas para poder fazer suas próprias culturas. E isso vai dar um sentido muito diferente aí para a coisa. Beleza? A Irene tinha pedido a palavra. Irene, e alguém chegou agora também. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite. Hugo, é o seguinte. Eu ia entrar aqui numa conversa com você a respeito dessa questão das trevas, mas eu desisti do flagamante. Então, era só isso. Mas se quiser, pode falar, Irene, porque é bom para a gente discutir. Não, não quero, porque assim, agora eu estou percebendo uma nova, novos ventos a respeito dessa, desse momento da igreja. E não é só da igreja, da humanidade, eu sei lá como é que é e tal, mas eu preciso pensar um pouco a esse respeito. Eu concordo com o que você está falando, mas você talvez saiba mais e provavelmente sabe, está lendo coisas que eu não li, está fazendo reflexões que eu ainda não fiz e tal, mas é como eu tenho uma birra muito grande sobre uma porção de coisas, né, e tal, então, isso, eu ainda não consigo ler uma coisa, isso, você entendeu? Uma afirmação dessa. pode ser que, assim, a gente possa dizer, nossa, foi o tempo das trevas, mas que foram trevas, foram, na minha opinião, então, e principalmente se você colocar as mulheres nesse tempo, né, bruxas e coisas do tipo, foram trevas, e como foram trevas, né, isso para falar só das mulheres, isso para falar só das mulheres, e se a gente for colocar outras questões, né, isso, e eu não vou nem falar da igreja propriamente, né, então, não vou nem entrar nessa seara, porque eu não teria nem domínio suficiente para isso, mas, enfim, eu ainda não concordo, eu ainda não consigo concordar com isso, eu acho que foram de muitas trevas, pode-se não determinar como foi o tempo das trevas, mas que houve uma treva absurda, particularmente para as mulheres e para os contrários, né, para os contrários, e mesmo a igreja, a igreja foi medonha, e a gente sabe disso, tudo bem, teve todas essas questões paralelas, que houve um crescimento, houve um avanço, teologicamente falando, da igreja, né, mas, em compensação, houve tanto derramamento de sangue, e houve tanta tortura, que eu não sei se não valeria a pena levar mais cem anos para aprender tudo isso, ou cem anos a mais para se caminhar para essa teologia ser aprendida, ou evoluída, entendeu? para não se testar de sangue nas mãos. Compreende onde eu estou querendo chegar? Compreendo, Irene, eu concordo com tudo isso que você está falando, absolutamente, não teria, teria acrescentado ainda, por exemplo, poderíamos adicionar o dado, que cerca de 80% da população na Idade Média Europeia passava fome, né, dentre outras coisas, então, eu só quero que você entenda esse meu pedido no começo de aula, que é, sustenta esse juízo, porque se a gente entra para estudar patrística com esse olhar, é capaz que a gente não consiga tirar nada de proveito, né, então é nesse sentido que eu estou dizendo, e aí que eu falei, depois dessa aula, você volta com esse juízo e passa o seu juízo. não, tudo bem, tudo bem, fique tranquilo, não, isso eu consigo fazer com certeza, tá bom? E eu penso que você já me conhece o suficiente para saber que eu concordo com tudo que você disse, né, sim, sim, foi um período muito ruim da história humana, agora para dizer, se a gente já entra na idade, né, feudal, ou na idade média, se vocês quiserem, com esse olhar, a gente não tira nada de proveito, então eu quero que vocês agora centrem-se na história do pensamento. Então, então, Hugo e Irene, a questão que eu acho que tem que ser colocada é que eram tempos muito violentos, né, eram tempos muito violentos, a Europa estava se formando ali, né, naquela, era um período muito complicado, no, havia uma consciência de direitos ou de igualdade, né, não havia nada disso naquela época. Então, era muito complicado, não adianta imputar tudo à igreja também, que não é o caso, eram tempos violentos no geral, essa que é a questão. Sim, e vocês vão perceber aqui, gente, que de fato, é, há um conflito, há um embate muito forte nas ideias, né, porque é reflexo desse momento, né, agora, por outro lado, Valente, sem sombra de dúvidas, a gente não pode tirar, né, isentar a responsabilidade da igreja, né, das monarquias europeias, etc. Que estão, repito, elas estão sitiadas, os otomanos cercaram a Europa inteira, todos os países da Europa, e eles invadem sistematicamente, né, roubando, saqueando e destruindo as igrejas, etc., porque eles estão em busca de terras, né, aqui, né, porque eles estão sem terras para o plantio, então, o que eles mais querem é conquistar terras aqui. Então, muito violento, né, fora os conflitos internos entre os próprios países da Europa, sempre um matando o outro, um invadindo a terra do outro, tentando dominar mais que o outro, né. Mas é o que eu estou falando, assim, a gente tem que contextualizar, né, não isentar de forma nenhuma, mas não adianta que tem. Existe um monte de clericalismo também, tal, aquela coisa, né, que, pelo amor de Deus, não é o caso, adianta a gente ficar, assim, todo mundo tem sua parcela de culpa naquela época, as monarquias, assim, tal, mas é uma coisa, uma crítica um pouco exacerbada, da igreja, eu acho, tendo em vista que tudo, todo o contexto é extremamente violento, né, e o contexto é parte disso, né, vai fazer a parte dessa, dessa situação. Correto. A Fernanda pediu a palavra, a Fernanda, por favor. É, eu não sei se, eu tinha que dar uma saídinha, assim, bem rápida, mas eu não sei se eu consegui pegar o, o gancho aí, também do que a Irene estava falando, eu acho, assim, naquela época, né, vamos dizer assim, eu acho que as pessoas não tinham tanto conhecimento como hoje, vamos dizer assim, no geral, mas hoje a gente, eu, eu não sei, eu, eu, eu acho que eu tenho um pouquinho do, da forma aí que a Irene estava falando, eu também tenho assim, né, algumas coisas parecidas, que eu senti que eu também sou crítica, assim, em certas coisas, não aceito certas coisas também, e, e eu vejo assim, depois de tanta evolução, mas se a gente for, assim, parar para pensar, não sei, eu arrisco a dizer que a gente vive algo parecido de forma diferente, né, então, assim, descaradamente, né, e um dos fatos, assim, que eu, que eu cito, é essa grande desigualdade social, né, poucos, com uma abonância, com tanta coisa, que vai morrer e não vai levar nada, e tantos, né, aliás, poucos, né, com tanta riqueza e tantos passando fome, então, é uma coisa, assim, que, né, não dá para aceitar, e, olha, é difícil, complicado, acho que nós estamos saindo um pouco do foco aí, mas, eu acho que é algo muito importante, né, foi um tempo difícil, difícil, não sei, tem hora que fala assim, ah, foi preciso viver tudo isso, foi preciso passar por tudo isso, para chegar o que é hoje, mas, chegou hoje, com tanta evolução, e o que que está fazendo? Não sei, vamos complicar mais um pouco aí, vamos complicar a vida do Hugo aí. Não, eu acho que não era, isso está certo, eu acho que não era necessário ter passado por tudo isso, mas era o momento, o estágio do desenvolvimento humano que a gente tinha na época, né, que havia, e é lamentável, né, ter passado, ter existido tudo isso, né, mas, o contexto era, em todos os lugares, eu acho, do mundo, bastante, né, o, era um contexto mundial, muito, muito complicado, de disputas, de guerras, e, é, por outro lado, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai, assim, né, nesse período estudando a teologia, embora, assim, eu não tenha estudado, acho que da maneira que, que realmente eu deveria, por causa de tempo, a gente trabalha, é muito difícil, né, o método EAD, que eu, eu não, eu não me adaptei, que eu acho, assim, é diferente dessas aulas que nós temos aqui, muito diferente, né, isso aqui é uma riqueza, isso é, isso é uma, olha, é uma riqueza muito grande, essa discussão nossa, né, essa, então, assim, mas, tem sim, tem uma síntese que a gente consegue pegar, que a gente consegue aprender, então, assim, para a gente estudar, para a gente analisar, é, vamos dizer, as coisas de Deus, a gente tem que ver com os olhos de Deus, e sentir com os olhos de Deus, porque se não for dessa forma, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir aprender, a gente não vai conseguir refletir, é complicado, mas é, é um mundo maravilhoso também, mas eu acho que é importante a gente realmente não fugir muito do foco mesmo, porque, é uma questão histórica, né, é, a gente é bom refletir sempre, né, e que nós também não sabemos, que nós também não podemos falar assim, aconteceu dessa forma, não sabemos, e quem vai, e quem, quem vai provar, isso foi acontecido há, quantos anos, a gente, né, você pega ali aquele tema, e tem a reflexão, para entender também, eu acho que não é fácil, nossa, e a gente vai morrer sem saber. Eu acho que dessa parte, dessa época, acho que a gente tem, nós temos relatos muito bons, né, historicamente, acho que a gente tem uma ideia boa do que ocorreu realmente. Eu acho legal esse bate-papo inicial, que era justamente essa intenção, da gente contextualizar um pouquinho, né, é isso, né, cheio de controvérsias, cheio de interpretações diferentes, etc, e a gente vai focar agora, no pensamento, né, que é o que mais importa para a gente, que é a teologia moral, né, qual é a teologia moral por trás desse pensamento, na patrística e na escolástica, né, tem duas grandes, dois grandes focos aqui, né, o primeiro deles é o Kérigma, já aprenderam o que é Kérigma, né, quem aqui lembra, o que é Kérigma? O anúncio, primeiro anúncio, o anúncio, né, o anúncio da vida de Jesus, e o mistério de Jesus, né, então, o nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus, né, e por outro lado, por outro lado, justamente, a tradição da igreja, né, ou seja, a forma que, é, os primeiros foram interpretando aquilo e vivendo aquilo, né, então, esse é o foco, né, durante a patrística e a escolástica toda, vão se pensar nessas duas etapas, né, como se fosse dois grandes pilares aí, dessa reflexão, né, e aí quais são algumas linhas aqui, vamos ver cinco grandes características aqui, dessas duas linhas, né, bom, uma primeira questão aqui é justamente, é, a questão da Sagrada Escritura, sem sombra de dúvidas, foi a grande fonte de fé, desde os primeiros cristãos, né, e, é, o único código moral, de fato, é, elaborado, né, elaborado, pelas primeiras comunidades seguidas por elas, né, então, veja, a ideia de que Jesus teve o contato com esse código moral, né, e viveu e reinterpretou a sua maneira, é, ele dá toda uma tradição da teologia moral, né, justamente por causa disso, né, porque o próprio mestre, Jesus, pode ter contato com essas normas, viveu e as interpretou da sua forma, né, e, portanto, se ele fez isso, fica o exemplo dele, e, a imitação desse exemplo dele, como, o grande paradigma moral, até hoje, né, sem sombra de dúvidas, então, a teologia moral, é isso, né, ela é justamente a imitação, né, cada vez mais a aproximação do que Cristo viveu, e do que Cristo falou sobre o que ele viveu a respeito das leis, das normas morais da igreja, né, a gente já viu nas outras aulas, a diferença da ética, da moral, como elas se relacionam, porque elas são importantes para o dia a dia, etc, né, então, você imagina tudo isso aqui, baseado nesses dois princípios, né, o primeiro deles, como Cristo viveu e interpretou as morais anteriores a ele, e como que os outros foram vivendo e interpretando, a partir da imitação do próprio Cristo, é isso, né, então, é, o que nós fazemos para pensar a teologia moral no decorrer da história da igreja, né, todos os historiadores da igreja que se debruçaram sobre esse tema da teologia moral, qual que é o parâmetro aqui, qual que é o principal parâmetro, é justamente recorrer ao comportamento moral, né, da primeira comunidade cristã, o ato dos apóstolos, ele sempre é visto como aquilo que nós deveríamos ser, por quê? Porque é justamente a partir dali, que, é, foi-se tendo contato com aquilo que Jesus pediu para que fizesse, né, então, os primeiros cristãos são um paradigma moral para o cristianismo até hoje, né, sem dúvida, o Papa Francisco tem voltado, voltado muito, muito, muito ao ato dos apóstolos e às primeiras comunidades de forma geral, né, então, a gente tem aqui, primeiro, né, é, essa descrição desses comportamentos morais das primeiras comunidades, e especificamente, aí, sendo debruçados, aí, as categorias do próprio judaísmo daquela, daquele período, né, Então, o decálogo, as antíteses do sermão da montanha, né, as diversas interpretações que o próprio judaísmo fez dele, né, das bem-aventuranças e daí por diante. Beleza, é isso, gente, está muito claro isso, tranquilo, para a gente poder avançar, né, então, esses dois pilares, né, o que Cristo viveu e disse a respeito do próprio judaísmo, e o que as primeiras comunidades, sejam elas as comunidades judias depois de Cristo, ou as próprias comunidades que já se intitularam cristãs, como a gente vê no ato dos apóstolos, como que eles foram interpretando isso. Vamos lembrar que as primeiras comunidades judias, a gente não tem relatos bíblicos sobre o que elas pensaram sobre Jesus, e isso estão em textos específicos judeus. Tudo bem isso para todo mundo? E a teologia moral cristã bebe muito desses textos também, e desse judaísmo aí mais permitido, etc. Bom, vamos lá. Uma quinta característica forte aqui, e aí eu gostaria que vocês fossem pegando a bíblia aí, para a gente dar uma olhadinha nela, quem tiver com ela, faça aí, obviamente, é muito importante perceber que já há nas primeiras comunidades uma tentativa de sistematização de toda essa percepção moral a respeito de Cristo e das primeiras comunidades. Então, a gente costuma falar do pastor de Ermas, do pseudo Barnabé, porque Barnabé é um nome fictício, e a própria Didaquê, que é o primeiro grande documento que sistematiza a moral ali de uma forma muito intencional, com a intenção mesmo de dizer, olha, os cristãos devem se comportar assim moralmente, né? A Didaquê é o primeiro grande documento que faz isso da igreja, né? Bom, e essa sistematização, ela está realizada também em dois grandes caminhos ali, né? Primeiro, o ensinamento bíblico, por si só, e depois, justamente, a renúncia a Satanás e decisão por Cristo, né? E isso a gente já pode perceber nos próprios textos bíblicos, né? Alguém tem fácil aí? Deuteronômios? Pode ler pra gente, Marcela, por favor? 30, de 15 a 20. Ok. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus ensinamentos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. hoje torno o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurará dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Muito obrigado, Marcela. Então, gente, vejam, muito fortemente aí essa tradição é um paradigma. Então, não tem meio termo. Ou você segue a Deus ou ao Satanás, ou ao diabo. Ou você vive ou você morre. Não tem meio termo. Isso é uma influência muito forte de diversas correntes do pensamento naquele momento que circundavam todas as comunidades. Vamos lembrar que nós estamos ali nos primeiros cristãos, nós estamos justamente com um período de que o cristianismo vai sendo relido. E o próprio judaísmo vai sendo relido. Por quê? Justamente porque é uma grande migração de judeus e cristãos para Roma, para Grécia e daí por diante. Então, a própria Bíblia vai ser traduzida e daí por diante. Então, é esse mundo. Então, qual que é o caminho e o que a gente não erra aqui? É muito fácil, né? Ou é ou não é. O caminho de que não há aqui grandes reflexões morais, não há aqui alternativas. Então, foi feito um esforço de uma sistematização entre o que é e o que não é objetivamente, para que todos pudessem conservar a tradição e a moral judaica-cristã. Tudo bem isso, gente, para todo mundo? Um simples exemplo aqui, né? Vamos supor que agora eles começassem a refletir fortemente sobre cada aspecto da fé. Ah, mas os novos cristãos que agora estão na Grécia e vão ler a Bíblia em grego, eles precisam pensar sobre se, de fato, devem pagar imposto ou não, já que agora já não tem mais o imposto do divino, que foi aquele que fez com que Cristo dissesse aquilo que disse sobre isso. Então, percebam, se entrassem detalhes muito pequenos, seria muito possível que o básico da fé se perdesse. Então, o esforço todo está centrado em o quê? Manter o básico da fé. O que é seguir a Deus, para o judeus como um todo? E o que é seguir a Cristo com os cristãos? Essa que é a questão aqui. Então, vamos centrar nisso aqui. Quem segue vive e quem não segue morre. Ponto. Esse foi o esforço todo realizado, né? Hoje a gente vê isso com muita tranquilidade e transparência, né? Mas na época foi muito difícil, né? Foi muito difícil, né? Eu dividi aqui em períodos mais ou menos para a gente situar vamos lembrar o século I é até o ano me ajudem aí, gente, que eu sou péssimo com datas, mas até o ano 101, certo? E no ano 101, depois de Cristo, é o século II, né? Então, percebam que durante um século todas essas reflexões foram sendo realizadas, né? Vamos lembrar que aquilo que o cara mencionou no vídeo, o professor mencionou no vídeo lá, de Constantino aconteceu logo ali nos primeiros anos, né? Anos 300 e pouco, né? Salvo engano ali, do século I, é, é... desculpa, já no século II, III, né? Então tá aqui, nesse meio aqui que a gente tá discutindo tudo isso, né? E aí a gente vai ver algumas das principais ideias desse momento, os principais autores ali, né? O primeiro grande período, portanto, foi o período dos apologistas, né? Toda vez que você vê na teologia apologia, é o quê? É justamente uma defesa irrestrita do fundamental da fé, né? E defesa irrestrita, percebam ali um certo fundamentalismo mesmo, né? De alguns princípios ali, né? E quais foram eles? Vamos lá. Primeiro, né? Lembrar de Tertuliano e São Cipriano, aqui em ordem, ó, o livro de São Cipriano aqui embaixo, tá vendo? Ele segurando a cruz e tal, né? Bem apologista ali. E a imagem que nós temos de Tertuliano, mais teórico, né? Mais escritor ali, né? Isso se reflete bastante nas teorias deles, né? Esses autores, eles são africanos, você pode se espantar com isso, são negros, portanto, né? E vamos lembrar que grande parte do primeiro cristianismo é negro, né? E aí, gente, tem aquela coisa que eu sempre digo nas aulas, não sei se eu já disse pra vocês todos aqui, mas aquela coisa, né? Nossa, como que os africanos tiveram contato, né, com os ensinamentos de Jesus, né? Gente, lembra daquela época que o imperador romano queria matar todas as criancinhas lá? E Jesus e José e Maria fogem? José tem uma visão e fogem? Pra onde que eles sogem mesmo? Egito. Egito, né? E Egito tá onde? África. Pois é, né? Isso Jesus tem mais ou menos quantos anos? Vocês lembram? Que narra os evangelhos? Mais ou menos cinco anos de idade. Certo? E por isso o imperador matou as crianças até cinco anos, né? Mais ou menos, né? Claro que deve ter ido aí, gente, pra caramba. Enfim, né? Mas aí eles sogem pra África. E quando que a gente tem notícia do retorno deles? Quem lembra? Primeira aparição de Jesus ali de volta. Doze anos. Mais ou menos doze anos no tempo. É, mais ou menos. Né? Na época da Páscoa no tempo. Certo? A apresentação dele é o tempo, inclusive. Dos cinco aos doze, Maria, José e Jesus. Ficaram lá, né? No Egito. E tiveram muito contato com a cultura egípcia, né? A gente sabe o quanto que essa idade, né? Dos cinco anos até os dez, onze, doze é muito importante pra criação da criança, os valores, tudo isso, né? Então, imagina. Posso fazer uma pergunta? Claro, Irene. Por favor. Eu tô bem recostada aqui porque eu tô com muito frio, viu? Deixa eu perguntar um negócio. Eles foram pro Egito, correto? Que é um país africano. E eles precisavam se esconder. Inclusive, acho que você falou aqui na aula, em alguma das aulas. Pra eles se esconderem, ou seja, pra eles se misturarem, e o Egito é um país africano, eles deviam ser, se não da mesma cor, de uma cor muito próxima, não é? Exatamente isso, Irene. É só pra eu confirmar o que eu já sabia, tá? É isso, é isso, né? É isso, é uma coisa que... A gente vai entender um pouquinho os motivos do embranquiçamento de Jesus um pouco a partir dessas ideias de hoje. E de uma forma, Irene, surpreenda-se, não tão negativo assim. Percebam, muita coisa que eu falar aqui hoje não é o que eu penso, tá bom, gente? Mas é o que a Patrícia tá pensando. Bom, vamos lá. Então, os apologistas, uma defesa irrestrita do que é fundamental da fé. Dois primeiros, principais, pais da fé aí, sem sombra de dúvidas, Tertuliano e Cipriano. Então, o que que se destaca aqui? A apologética, portanto, defesa irrestrita dos pontos fundamentais da fé e a questão de contrapor a moral cristã à moral pagã. Isso é muito forte nos dois. E a superioridade do cristianismo justamente por conta da sua grandeza moral e santidade de vida dos seguidores de Cristo. Então, vejam, de novo, o contexto histórico aqui nos ajuda muito a pensar. Nesse momento histórico, a diáspora judaica, os judeus vão para o mundo todo, os cristãos estão migrando também no mundo todo e conhecem, começam a conhecer religiões de diversas culturas de diversos lugares. Percebam? Então, há necessidade da apologética para dizer, olha, não, mas o cristianismo é melhor. Percebem? Por conta disso e disso. E, obviamente, isso não escapa aos conflitos bélicos também. As cruzadas foram isso, né? As cruzadas foram tomadas de territórios a partir da imposição da fé. Tudo bem isso para todo mundo? Quer dizer, tudo bem? Não, né? Mas, quero dizer, todo mundo compreendeu aqui. É importante a gente compreender o que significam essas coisas, né? Vamos lá. Esse foi o século II. Foi todo baseado nisso. O grande período das cruzadas, né? Bom, no século III, para vocês verem, estou com um slide para cada século quase. Claro que a gente poderia aprofundar muito mais, né? Dizer muito mais, mas a gente, nessa aula aqui, não tem tempo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode pensar em destrinchar essas coisas, fazer novos cursos, daí por diante. Bom, então, vamos lá. Nessa época do século III, dois também, eu sempre fui dividindo em dois, três ali, com a ajuda do Fernando, também peguei muita coisa do professor Fernando, que é um pouco a especialidade dele aí também. Dois grandes fatos aqui, né? Duas grandes vertentes aqui no século III, né? Primeira coisa, o número de cristãos é muito grande, muito grande, no mundo todo. O cristianismo já está mundializado, já tem chinês cristão nesse momento, que era impensável no século II, né? aqui já tem, né? Vamos lembrar a China, Índia, Cairo, no Egito, né? Bangladesh, Bizâncio, são os grandes centros do mundo nesse momento, tá, gente? O que é a Europa nesse momento histórico? Nada, não tem nada de bom, a não ser para os europeus, obviamente. Tudo bem? Roma, o centro do Império Romano, sem sombra de dúvidas, que não faz parte dos outros países da Europa, beleza? Roma é uma cultura específica, que inclusive é uma cultura helênica, ali, de tradição helênica, que são os gregos, né? E é grandemente conhecida por conta do Império Alexandrino, Império de Alexandre, o Grande, que é um heleno, né? Que inventou a cultura helênica, né? Então, não tem nada a ver nem com Roma, nem com Grécia, basicamente, né? Mas é uma outra cultura, que é a cultura de Alexandre. Tudo bem? Bom, então, o número de cristãos brotou, né? Agora, o cristão tem em todo lugar aqui, né? O contexto cultural da igreja, portanto, ele já não é mais, necessariamente, judaico, né? Então, vejam, agora, o cristianismo não está mais dialogando só com os judeus, ou, na época da primeira diáspora, com os gregos e romanos, no máximo. Não, agora está dialogando com os chineses, com grande parte das culturas africanas, Que tem uma coisa a gente pensar o Egito, e tem outra coisa a gente pensar o restante da África, até hoje, né, gente? Cada país da África é muito específico, tem várias culturas diferentes, daí por diante, né? Então, esse diálogo cristão, ele começou a ficar, de fato, mundializado, né? E a reflexão moral, portanto, como que fica? Porque, lembra, se a primeira moral era uma questão de vida ou morte, você que está com Deus, você vive, e está sem Deus, você morre. Simples assim. Cristãos contra pagãos. Simples assim. aqui já começa-se a relativizar isso. Por quê? Porque os cristãos começam a perceber nas outras culturas coisas muito semelhantes ao que sempre acreditaram. Percebe? Então, essa questão muito fundamentalista, ela começa a se abrir, começa a dialogar com outras culturas e aprender com essas outras culturas muito mais, inclusive. Então, essas articulações da moral cristã, elas foram sendo cada vez maiores e elas foram cada vez bebendo de outras fontes. Isso interferiu, inclusive, na própria liturgia cristã. Então, você já tem aqui reformas litúrgicas de como celebrar mesmo o culto cristão, como celebrar a missa, como interpretar o mistério cristão, a vida de Cristo, a partir dessas outras culturas. E o discurso ético se sobrepõe ao discurso fundamentalista moral, ou moralizante, se você quiser, ou moralista, se a gente pegar aqui, no extremo aqui. Então, agora, inclusive, o cristianismo vai beber muito fortemente das filosofias gregas. Isso é uma virada na história do cristianismo. Por quê? Até aqui, todo mundo sabia, todo mundo, quem pensava o cristianismo, todos os grandes pensadores do cristianismo, apóstolos, desde a tradição bíblica dos atos dos apóstolos, todos sabiam que a cultura grega era algo muito diferente da cultura semita. Eu falo disso sempre, é importante sempre saber isso. Em muitas questões, em questões fundamentais para o cristianismo bíblico, a cultura grega era oposta, era muito diferente. Posso citar alguns exemplos aqui. A própria ideia de vida para o semita era oposta da ideia de vida para o grego. Por quê? Porque o grego acredita na transmutação das almas. Ou seja, acredita que as almas vão para outro lugar e incorporam depois em outro corpo, e daí por diante. Para o semita, isso é inconcebível. Não existe alma sem corpo. A alma é de um corpo só. Lembra disso? Então, oposta, a tradição é muito oposta. Eu falei transmutação, desculpa, é transmigração das almas. Migração, as almas migrando aqui. Alguns autores chamam de transmutação, mas aí confunde com outra coisa. Transmigração é mais apropriada, porque as almas migram aqui para os gregos. Então, a alma pode nascer numa planta, depois nascer num ser humano, etc., a depender da tradição grega. Depois eu quero fazer uma pergunta, por favor. E esse pensamento é sintetizado nas filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três mantêm essa base da transmigração das almas de forma que a política, a educação, tudo o que esses três grandes pensadores gregos pensam está baseado na transmigração das almas, coisa que é oposto ao que pensam os grandes judeus e cristãos. Tudo bem? Até o século II essa distinção é muito grave. Paulo de Tarso, por exemplo, vamos lembrar que tem uma cultura grega, ele vai para o cristianismo se converte e ele como ninguém consegue fazer a boa tradução que se diz dos preceitos semitas para o grego. E ele é maestro nisso, ele faz isso com grande maestria. Nas cartas de Paulo a gente percebe o esforço que ele faz teórico muito grande para poder trazer as verdades do evangelho para o idioma grego tentando manter a base semita. a base da cultura semita é a cultura de Cristo. Aqui no século III a gente vai falar agora de uma outra coisa que é justamente dialogar com a cultura grega de forma a trazer a cultura grega para o cristianismo. E aí você transforma a essência do cristianismo na patrística. Tudo bem para todo mundo isso? Legal. Irene, pode falar. diga para mim de um jeito que poucos fazem e você é bom nisso o que é ser semita. Legal. Irene, eu vou fazer um exercício poético aqui, tá? Ah, por favor. Se vocês quiserem um livro bom para entender o que é ser semita eu sugiro um livro que inclusive eu vou traduzi-lo para o português ainda quando eu tiver tempo mas ainda não tive tempo eu estou inclusive eu faço parte de um projeto financiado agora de tradução de algumas obras espanhol para o português e não estou tendo tempo para traduzi-lo mas um dia eu vou que é O Humanismo Semita em espanhol É O Humanismo Semita que é do Henrique Dúcio um autor mexicano que eu gosto muito ali ele faz justamente esse exercício ele foi para Israel ele aprendeu o semita ele trabalhou numa cooperativa de construção durante anos aprendeu o aramaico e o hebraico para poder escrever esse livro então é um livro que eu gosto muito ali tem ali eu vou tentar fazer uma síntese poética aqui em poucos segundos tem alguém com o microfone aberto a gente está dando um pouquinho de ruído aqui eu vou fechar tá bom e aí e aí ali o que é ser semita então Irene poucas palavras ser semita é viver com e pelo outro eu me humanizo a partir do serviço que eu presto para o outro eu vou ser mais humano quanto mais eu ajudar as outras pessoas e quão mais longe essas outras pessoas estiverem de mim né a essência do semitismo é isso né algumas algumas complicações por exemplo a minha palavra quando eu falo eu falo em serviço ao outro porque a minha comunicação é para eu tentar dizer algo de bom de mim para o outro eu não falo eu falo para que o outro seja melhor a partir daquilo que eu posso contribuir com a vida dele e essa palavra que eu falo ela cria realidade ela é criadora lembra Deus disse Deus disse isso Deus disse aquilo porque a palavra cria então a minha palavra também é criadora então só devo falar aquilo que é fundamental para que o outro se edifique para que com a edificação do outro eu me edifique também então ser humano é edificar ao outro e a partir quanto mais eu edifico o outro mais eu edifico a mim mesmo ser semita é isso Irene basicamente agora tem toda uma filosofia são milênios de construção para chegar até essa síntese todas as instituições semitas são criadas por isso o êxodo é feito por isso toda a história das tribos de Israel você pegando tudo isso você tem essa essência que poderíamos dizer junto com Henrique Dúcio dentre outros pensadores Henrique Dúcio cita milhares de pensadores milhares eu acho que não mas chega uma grande centena de pensadores para você ter uma ideia é um livro de 600 páginas o Henrique Dúcio cita mais de 2 mil pensadores então é muito difícil às vezes frequentar todas as leituras mais um pouco disso aí Irene tá bom? ótimo isso significa então que ser semita não é exclusividade de um povo ou de uma religião etc etc não Irene tanto é que a cultura semita criou os três grandes monoteísmos o judaísmo e o cristianismo são parte disso parte dessa cultura semita sim tem muito da cultura semita que não é própria dessas religiões outras coisas valeu demais obrigado nada que isso e lembrando que a cultura semita é uma cultura talvez uma das principais culturas das culturas hebreias em outras tudo bem? quando a gente fala cultura semita a gente quer dizer cultura hebreu semita sempre né? tá bom legal Marcela eu vou pedir para depois você dar uma bugada porque aí você me complica algumas culturas dessa cultura semita que saem dessa cultura semita são várias várias e a gente poderia perguntar Marcela quais são as culturas que constroem também essa cultura hebreia semita então são diversas ali dezenas mas para vocês terem uma ideia tem muitas culturas da Mesopotâmia tem muitas culturas que não tem nenhuma relação com o cristianismo com o islamismo e com o judaísmo são culturas de outras religiões por exemplo que construíram essas culturas que vão construir esses três grandes monoteísmos que são e aí que é legal aqui a gente prestar atenção nisso que são muito opostas das culturas indo-europeias e são as culturas que vão construir a cultura grega a cultura romana e a cultura europeia são dois eixos dois ramos culturais duas matrizes culturais opostas que não se dialogam durante milênios ali por isso os valores são muito diferentes e por isso que esse fato aqui que a gente está narrando da patrística do século 3 que é que é justamente o cristianismo começar a beber na fonte da cultura grega da filosofia grega e depois romana é uma virada histórica imensa porque falar que uma cultura semita agora vai viver na cultura indo-europeia é uma grande mudança cultural no mundo para o mundo todo isso vai influenciar todas as outras culturas como a gente sabe hoje tudo bem gente? vamos continuar mais um pouquinho? vamos lá deixa eu ver se eu acho a janelinha do slide aqui agora aí bom uma primeira grande apropriação da cultura grega para o cristianismo foi sem sombra de dúvidas de Clemente de Alexandria lembra que eu falei do Alexandre o Grande certo? Alexandre o Grande que fundou Alexandria e aí depois nós temos aqui vamos lembrar é legal eu cito as vezes algumas coisas elas ficam meio voadas mas é referência para depois se você quiser aprofundar olha só Aristóteles sai da Grécia e vai educar um filho de um grande imperador tudo bem? que é justamente Alexandre o Aristóteles educou o Alexandre que não é grego Alexandre se torna imperador e depois domina grande parte do mundo que nós conhecíamos nesse momento inclusive a Grécia e aqui nasce o que a gente chama de cultura helenística o que é essa cultura helenística do Alexandre? ele ao dominar uma cultura ele não impõe a cultura dele como fazia o Império Romano antes dele e vamos lembrar que Alexandre derrotou inclusive o Império Romano tudo bem? Alexandre ao dominar uma cultura ele faz com que os aspectos culturais dessa cultura sejam fortalecidos e que todo o Império dele possa beber nessa cultura então uma riqueza cultural o Império helenístico de Alexandre é justamente isso todas as culturas começam a intercambiar gente vamos combinar que nenhum Império é bom tudo bem? é uma imposição política econômica beleza agora culturalmente falando há um intercâmbio cultural como nunca tinha havido antes para essas culturas beleza isso? então por isso que é importante e aí Clemente de Alexandria como consequência de tudo isso ele vai justamente beber na cultura grega e para isso ele escreve o Pai da Gogos não sei se vocês sabiam a origem de Pai da Gogos vem dessa palavra grega Pai da Gogos e quem que é o Pai da Gogos? é aquele que pega pela mão isso quer dizer pedagogo pedagogo é aquele que pega pela mão e ensina né? quando a gente lembra de pedagogo a gente lembra da educação infantil que é justamente isso que as professoras e educadoras fazem na educação infantil pegam pela mão e vão ensinando as coisas até que a pessoa possa andar por si mesma então nesse sentido né? o Pai da Gogos aqui que é o primeiro grande tratado de três livros no primeiro livro eu apresente o seguinte Cristo é um mestre e modelo da perfeição cristã portanto o segmento dele deve ser inabalável aqui né? então o princípio inabalável aqui né? então essa tarefa só é possível né? em virtude da encarnação e presença do verbo em todo cristão o que é essa encarnação do verbo? ele vai a questão da importância da palavra isso é semita tudo bem? vamos lá outra grande diferença dos gregos e que o próprio Clemente aqui ele consegue manter palavra para o semita é a palavra deixa eu lembrar a palavra semita aqui tem a ver com o verbo o verbo o semita é dabar dabar o que é o dabar? dabar tem a ver com tudo aquilo que eu falei agora há pouco para a Irene sobre o que é ser semita o dabar ou a palavra ela cria a realidade e ela é um compromisso meu com os outros com as outras pessoas de onde eu vivo quando eu falo eu me comprometo olha que legal essa noção que a gente tinha até pouco tempo atrás né? hoje ninguém qualquer um fala qualquer coisa tudo bem não tem compromisso algum mas olha só já para o grego o que é o verbo? o verbo é o logos o que é o logos? o logos é uma racionalidade é um modelo de razão dito discursivo esse modelo de razão ele apenas expressa a realidade a verdade ele nunca cria a realidade é o oposto está vendo? ele só expressa essa realidade e onde está essa realidade? está no mundo das ideias Platão está justamente no lugar de que elas sempre existiram essas ideias sempre existiram sempre vão existir elas são fixas eternas imutáveis tudo bem? aqui óbvio que você já está fazendo algum tipo de relação por exemplo de onde vem a ideia de um Deus fixo eterno imutável vem dos gregos não vem dos semitas se você lê a bíblia quantas imagens a gente tem ali diferentes sobre Deus? um monte gente por quê? porque a palavra cria então quando a comunidade de fé a igreja está falando sobre Deus desde os antigos ela está falando a sua experiência sobre Deus e que é verdadeira e as outras comunidades vão aprendendo com aquilo e vão tendo outras experiências sobre Deus e vão falando isso quer dizer que aquela primeira comunidade falou que Deus é o Deus da guerra que Deus é o Deus mal etc né? que tem isso na bíblia se você procurar você acha lá isso quer dizer que ela falou toda a verdade sobre Deus que Deus é assim? não ela falou aquilo que ela percebeu sobre Deus e de que forma ela se comprometeu com esse Deus a bíblia fica menos divina por causa disso? não é a ação do Espírito Santo nessas comunidades de fé estão entendendo? é um outro tipo de construção né? já para os gregos os gregos os filósofos que chegaram a verdade absoluta e todos os filósofos chegaram tá? para os gregos esses filósofos eles fizeram o que? eles conseguiram a alma deles né? eles reencarnaram numa alma que possibilitou que eles acessassem as verdades eternas e mutáveis e por isso quando eles falam sobre as coisas sagradas eles acessaram essa verdade eterna e mutável percebem como é o oposto? é o oposto a experiência de fé aqui dos gregos e dos cristãos e dos judeus entenderam isso? agora tudo isso vai sendo confrontado e fundido aqui na Patrícia e aí vamos ver como que vai ficar isso mais ou menos olha lá então o Clemente né? ele vai fazer o seguinte aqui né? no primeiro livro aqui então ele ele prevalece com essa questão do verbo e isso é semita ainda né? agora já nos outros dois livros ele apresenta uma exposição ele apresenta uma exposição de todos os preceitos e aqui ele já vai aprendendo muita coisa com os gregos e trazendo a filosofia grega para o cristianismo né? e ele vai detalhando isso a partir da vida prática como é possível ver isso? e aqui tem muita coisa da política por exemplo de Aristóteles da República de Platão da ética nicômico de Aristóteles então ele vai incorporando a filosofia grega já nos preceitos cristãos aqui tudo bem isso para todo mundo? legal? show vamos lá gente vejam que eu não estou aqui dizendo que isso foi bom ou ruim para o cristianismo eu estou falando que alterou na estrutura na essência o cristianismo o que isso depois as consequências disso a gente estuda até hoje né? mas hoje a gente sabe por exemplo que uma coisa é a cristandade outra coisa é o cristianismo bíblico então a gente já vai fazendo essas diferenciações né? a gente sabe que o cristianismo bíblico né? em sua essência é uma coisa depois a tradição apostólica é outra coisa né? a gente não está falando que um é melhor que o outro que um é melhor que o outro a gente está dizendo que isso é a história da igreja tudo bem? e em teologia moral essas distinções elas são fundamentais para a gente aprender justamente os preceitos morais para poder avaliá-los para poder saber de onde vem né? tudo isso é muito importante para a teologia moral Marcela por favor Hugo a minha pergunta é assim mas por que que isso teve que acontecer? era necessário porque era para expandir mas você não acabou de falar que o cristianismo já era já tinha muitos adeptos por que que eles precisaram né? se juntar né? são dois pilares opostos por que que precisaram beber ou até tudo bem se conseguisse beber e não deturparam não é atrapalhar assim a essência ótimo né? seria perfeito mas por que que foi necessário isso? qual era o intuito? olha que legal Marcela vamos fazer um exercício bacana aqui eu falei há pouco que a palavra é criadora e que a experiência judaica cristã ela é o que? ela vai fazendo o que na história? se renovando né? será que e aí eu estou devolvendo a pergunta será que beber dessas culturas deturpou a essência do cristianismo ou apenas a atualizou? será que isso não foi a própria continuidade do espírito na igreja? tudo bem mas você acabou de dizer que isso modificou a essência não modificou? sim e será que isso não foi a ação do espírito na história da igreja? não tá tudo bem então você está querendo dizer que essa modificação não sabe se é bom ou ruim é isso? ok exatamente isso né? vou dar um exemplo aqui mas aqui é minha visão como não historiador tá? não sou historiador da igreja mas eu pelo pouco que já estudei de história da igreja e nesses pelo menos 20 anos que eu estudo um pouco dessas coisas eu acho e aqui é um achismo um pouco fundamentado só na minha experiência de estudo etc que se isso não tivesse acontecido nós nem falaríamos mais hoje de cristianismo e por quê? porque outras tradições eram muito mais fortes do que a tradição cristiana muito mais fortes do ponto de vista histórico e obviamente do ponto de vista de multiplicidade cultural né? porque imagina quem que é o mundo semita frente a pluralidade de culturas que a gente tem quando o cristianismo entra nos impérios e aqui começando pelo império romano ele ganha força de expansão obrigatória né? por assim dizer inclusive pra não deixar a Irene muito triste aqui comigo hoje inclusive pela força gente era imposto o cristianismo era imposto culturalmente né? politicamente pras outras culturas e aí a minha pergunta é se isso não tivesse ocorrido hoje nós ouviríamos falar de cristianismo não tem como dizer sim ou não mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer e não estou dizendo que foi bom obviamente porque pessoas morreram nesse processo culturas morreram nesse processo povos foram dizimados então é uma coisa né? talvez um dia saibamos da verdade tá mas então voltando a minha pergunta isso se fez necessário foi importante para a expansão é isso? né? juntar ou buscar outras culturas para a expansão do cristianismo é isso? sem dúvida exatamente isso se não fosse posso meter minha colher pode só um pouquinho Irene se não fosse se não fosse beber da cultura grega que era uma das culturas já mundiais por conta do império de Alexandre né? e depois da cultura romana né? ou antes da cultura romana depois da grega depois da romana de novo enfim né? se não fosse beber dessas grandes culturas que eram muito importantes depois da cultura bizantina por exemplo né? e aí o cristianismo não parou mais ele foi bebendo de várias culturas e até hoje né? aliás o cristianismo africano que foi um dos primeiros grandes cristianismos sistematizados ele já bebia das culturas africanas né? a liturgia de África sempre foi uma liturgia muito específica diferente da cultura de Roma por exemplo então é isso Marcelo essa possibilidade de agregar elementos culturais de outras culturas é o que faz o cristianismo tão forte por isso a igreja católica se fez com esse nome né? de universal e só por conta dessa bebida das outras culturas e trazendo-as pra dentro do cristianismo é que o cristianismo pode sobreviver até hoje né gente? até hoje mas vamos falar mais sobre isso ainda hoje Irene por favor é que assim eu não entendi muito bem o que por que que a Marcela tá fazendo esse questionamento o que que você quer saber Marcela? eu é que não tô entendendo por que agregou a cultura mas do ponto de vista do por que expandiu a própria religião porque aí nós estamos falando da religião né? do cristianismo porque já virou religião mesmo né? enfim é isso? se é isso não tem a história de que o Cristo pediu pra ir até o fim do mundo etc etc isso é um ponto agora se ela tá falando especificamente da cultura que foi agregada respeitando-se as culturas etc etc pelo menos do ponto de vista greco-romano foi até a segunda página também até onde eu sei porque tudo bem você tá falando de África que a gente sabe etc etc talvez na China eu não sei como é que funciona lá mas aqui no Brasil por exemplo olha o que aconteceu aqui no Brasil por exemplo no Brasil né? tudo foi enfiado goela abaixo ou é isso ou é isso ou eu tô errada? por isso que eu tô perguntando porque eu acho que eu ainda não tô entendendo Marcela quer responder você primeiro a pergunta da Irene depois eu falo não é porque bom meu cachorro minha cachorra tá latindo não sei se vai atrapalhar não Irene é que ele falou o Hugo tava falando que com relação a cultura semita né? que é o fundamento né? nós bebemos aí dessa fonte o cristianismo o judaísmo e e o me ajuda aí o que eu esqueci o islamismo e aí que ela se contrapõe em muitos pontos com a outra cultura né? mas que ela teve que beber dessa outra fonte também buscando um pouquinho ali ali e aí era isso que eu quis questionar o porquê que então era para expandir a religião né? o cristianismo bebendo de outras culturas pra levar pra outras culturas tá é tá mas supondo que fosse para outros outros povos com culturas diferentes como expandiria se é que se queria expandir sem beber dessa cultura como como se faria isso? bom talvez como os judeus eles não agregam outras culturas é isso? eles ficam fechados dentro da religiosidade é isso? é porque assim se você pegar o pilar do judaísmo qual que é o pilar? é o templo a raça pura e sim sim é o templo a raça pura e nossa esqueci o terceiro ponto aqui e a lei e a lei tá? são três pontos que fundamentam e pra eles se você não era judeu então você era um pagão você era né então eles não aceitavam eles queriam a raça pura e Jesus inclusive São Paulo veio dizer não veio não há nem gregos nem judeus nem livres nem escravos nem homens nem mulheres por quê? porque Cristo quis trazer essa boa nova para todos e não só para os judeus que é o povo eleito não é isso? é legal sim inclusive Marcela você acabou de apontar outro elemento né que poderia ser utilizado para depender né colocar outras culturas né como cristianismo né justamente isso né porque se deve ir para o mundo todo deve beber de todas as culturas e aí por diante e aí só uma observação nesse sentido também olha como a coisa é eu acho que está para além da da ampliação do cristianismo eu acho que está para o sentido de se perceber é que o outro é o seu irmão que o outro é o seu próximo não importa a cultura que ele tenha e e mostrar para ele o que é ser cristão está para além da cultura está para além da sabe o que eu estou tentando dizer está para além disso e que a cultura do outro não interfere no eu ser cristão que eu posso ser também é participar da cultura dele e ele da minha e sermos cristãos e sermos irmãos sermos parceiros sermos companheiros isso não interfere eu estou muito louca não é exatamente isso Irene muito bom aliás esse argumento que é justamente parte daquilo tudo que nós viemos falando até agora se eu amo ao outro como meu irmão como igual etc nada melhor do que dialogar culturalmente com ele vou te dizer mais aí entra o Emmanuel não entra não o Eliminas total questão da alteridade sim sem dúvida na sociologia a gente estuda faz tempo que eu não estudo sociologia se tiver um sociólogo uma socióloga me ajudem por favor a gente estuda dois princípios básicos aqui nas relações entre as culturas o primeiro é de inculturação e o segundo é de aculturação a aculturação é justamente quando eu imponho a minha cultura e tiro a cultura do outro é aquela coisa de converter ao outro já a inculturação é o inverso quando eu pego elementos da cultura do outro e assumo para mim o cristianismo sem sombra de dúvida nessa história toda desde esse momento século XIII ele saiu de um processo de aculturação e entrou no processo de inculturação é isso vamos avançar gente bom então origines ali no século XIII mais ou menos em 254 depois de Cristo ele é um cara muito interessante caricato mesmo para a gente estudar teologia moral porque ele é extremamente rígido como poucos judeus conseguiam ser em relação a lei então o cristão deve obedecer estritamente a lei a lei bíblica quando é na relação do comportamento moral portanto meu comportamento na sociedade deve ser estritamente segundo a lei agora a minha relação com as outras culturas olha que legal ele é mais aberto porque afinal é claro que aqui tem um pezinho de preciosismo aqui mas afinal todas as outras culturas fora do cristianismo elas estão um pouco infectadas então a gente não pode eliminar todas as outras culturas então a nossa relação com as outras culturas deve ser uma relação de bondade então percebam que há aqui um fundinho ainda de fundamentalismo todas as outras culturas fora do cristianismo tem impureza estão contaminadas mas por outro lado já há uma abertura já há uma abertura isso é importante perceber diferente de até o século 2 os pensadores apologistas aqui não aqui há essa abertura e aí a principal obra dele é De Princípios que é justamente para falar sobre os princípios morais do cristianismo e nos primeiros dois livros ele fala sobre Deus e o mundo criado e o terceiro ele fala do homem e a sua liberdade diante das tentações e o uso que devemos fazer dessa liberdade ele é muito paulino nesse sentido tudo me é permitido mas nem tudo me convém percebam que Paulo de Tarso é um pouco assim também se a gente pegar a fundo Paulo de Tarso é um cara extremamente aberto às outras culturas porque é grego também mas moralmente falando ele ainda é bastante fundamental tem algumas cartas do Paulo que ele é inclusive bastante machista não sei se vocês já perceberam isso ele foi se abrindo no decorrer das experiências das comunidades cristãs em alguma carta você percebe machismo dele e na outra você vê que ele já aprendeu não deve ser todo mundo igual mas tem algumas que ele fala as mulheres devem ficar lá etc etc enfim mas não vamos entrar nisso aqui agora mas para perceber justamente isso Origines conserva bastante disso aqui e o quarto livro ele trata especificamente da Sagrada Escritura e a inspiração e sua interpretação bom saindo do século 3 então nós pulamos aqui para o século 4 e aí a grande figura sem sombra de dúvida foi Santo Ambrósio né onde está Santo Ambrósio em Milão lembra tão pertinho de Roma então aqui o negócio já é mais estrito ali né então quer dizer essas ideias de uma abertura cultural chegaram em Roma por isso que é possível Santo Ambrósio por quê? porque ele é um cara muito culto e tem uma produção muito vasta de escritos né muitos escritos da Patrística são dele desse momento sobretudo né e aí ele vai para a praticidade das coisas né dado esse diálogo já com as outras culturas etc de já um século mais ou menos ele começa a simplificar mais as coisas morais aqui para a igreja isso é legal né do ponto de vista de diálogo com as outras culturas né então a sua principal obra foi Officis Ministrorum vamos lembrar que o latim aqui já é língua oficial né que quer dizer deveres eclesiásticos ele fala para dentro da igreja portanto né sobretudo mas também para fora dela né e dessa obra ela é dividida em quatro livros ele foi um grande apredente de Cícero Cícero foi um dos grandes filósofos morais de Roma da Roma clássica tudo bem então ele é discípulo de Cícero vamos lá o primeiro livro dele ali ele fala sobre o honesto o útil conflito e a conciliação entre o honesto e o último então olha que legal a honestidade a utilidade das coisas e o conflito entre elas beleza então pode ver questões muito práticas e do dia a dia a gente pode dizer que aqui a partir de Santo Ambrósio a teologia moral ela está numa perspectiva muito prática para a vida do cristão e começa a dizer olha age assim é a primeira vez porque antes muito teórica muita né precisou sistematizar precisou discutir teologicamente filosoficamente como que seria todo esse diálogo cultural tudo isso aqui já começam as questões muito práticas para a vida para a vida moral né depois ele adota também o sistema das quatro virtudes cardeais isso é Aristóteles tudo bem uma grande influência do Aristóteles então quais são as quatro virtudes cardeais prudência justiça temperança e fortaleza se você quiser aprender mais sobre as quatro virtudes cardeais do cristianismo leia Ética Anicoma um livro não cristão né do Aristóteles né lá ele a filosofia dessas virtudes tá nesse livro do Aristóteles bom de suas obras ficaram algumas normas de comportamento né soluções para alguns problemas ligados à consciência por exemplo né e na opinião dele os cristãos mostram a superioridade não na quantidade de sua elaboração ética mas na conduta ética e na sua moral então da mesma forma os pagãos falam muito porém sua falha cristã justamente ocorre no exercício das virtudes percebam que aqui em Santo Ambrósio tem guardado aquele elemento que eu falei antes do compromisso da palavra que é semita e não é grego nem romano muito menos romano romano já é você já encontra no romano uma inclusive a divisão de ética e moral acontece com os romanos por quê? porque faça o que eu digo e não faça o que eu faço esse é o lema dos grandes romanos por isso que eles têm uma vida depravada né e chega lá no congresso eles discursam belamente sobre a moral falam que todo mundo tem que ser justo e daí por diante aqui há nos romanos uma justamente uma cisão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço mas Santo Ambrósio que está ali pertinho de Roma faz questão de prevalecer essa questão da palavra muito fortemente e a crítica que ele faz aos pagãos é justamente essa e portanto a grande contribuição ética e moral do cristianismo na visão de Santo Ambrósio é justamente isso o apreço pela palavra gente quando eu falo apreço pela palavra hoje né mas até hoje para os judeus isso aqui tem uma importância enorme quem aqui se relaciona com Deus conhece os judeus etc sabe do que eu estou falando a palavra a palavra além dela ser criadora além dela ser aquilo que revela a realidade transforma a realidade a palavra ela tem um sentido sagrado mesmo a própria palavra é sagrada então isso é muito forte até hoje os cristãos perderam isso totalmente perderam isso em geral infelizmente mas a questão pode falar por favor o Hugo eu estava aqui pensando você falou enfim eu pensei logo nos políticos porque será que eles aprenderam com os romanos faça o que eu como é que é o negócio mas não faça o que eu digo faça o que eu digo mas não faça o que eu faço mas eu vou dizer uma coisa pra você na política também eu acho que os judeus estão muito diferentes pelo menos na política enfim tem um problema fundamental que é interpretar Israel como judeu é verdade você tem razão o sionismo de Israel é apenas uma vertente uma facção do judaísmo tem muitos judeus que até hoje e pra sempre estão em busca da terra prometida eles não aceitam Israel como a terra prometida muitos tudo bem isso pra todo mundo isso muda tudo a visão de judaísmo porque aqueles judeus que acreditam que chegaram na terra prometida eles dizimam qualquer povo pela terra prometida agora aqueles que sabem que a terra prometida não pode se realizar aqui e que sempre eles tem que buscar a terra prometida eles vão ter outra relação com a vida com a humanidade daí por diante então não quero passar pano aqui pra judeu sionista não mesmo eu também repudio o sionismo mas tem parte dos sionistas que estão em busca da terra prometida e que não aceitam Israel e nem a questão do sionismo como raça pura então tem diversas interpretações é claro que muitos judeus sim interpretam e há um racismo ali muito forte mesmo um etnocentrismo também muito forte claro mas tem muitos que não então quando eu estou me referindo a judeus nesse sentido eu aprecio a palavra eu estou me remetendo a esses não racistas não sionistas nesse sentido racista da palavra tudo bem? sim um pouco disso o Emmanuel Levinah por exemplo é um judeu de uma parte do racismo que é uma parte do judaísmo que não aceita Israel e era contra o estado de Israel e daí por diante mas essas coisas foram sendo confundidas e são confundidas até hoje para eles mesmos judeus e eu não consigo me apropriar dessa discussão porque eu não sou judeu primeiro e porque é muita até teria interesse mas não consigo enfim bom então no geral é isso então quando eu estou me remetendo a esses judeus é nesse sentido e aí portanto a grande contribuição segundo Ambrósio do cristianismo para o mundo seria justamente essa contribuição ética do apreço pela palavra e aí chegamos num dos grandes queridinhos africanos da patrística o grande filósofo Santo Agostinho mais ou menos ali em 430 ainda no século 5 todo esse contexto portanto primeira coisa ele chega na igreja depois de ter sido um filósofo maniqueísta o que é isso o maniqueísmo era uma doutrina que havia a oposição entre o bem e o mal a oposição radical entre o bem e o mal e segundo as palavras dele ele se converteu ao cristianismo justamente abandonando essa oposição entre o bem e o mal e o cristianismo portanto daria para ele uma dimensão muito mais ampla a respeito do que seja moral então um bom filósofo para a gente aqui estudar em teologia moral e a segunda grande corrente que ele bebeu bastante que interfere na filosofia dele é o platonismo teoria de Platão deixa eu explicar Platão rapidinho para vocês para a gente entender um pouco do Agostinho senão a gente não entende claro que depois se você quiser você vai procurar mais sobre isso lembra do mito da caverna de Platão quem aqui lembra é comum para todo mundo acho que é legal explicar o que vocês acham mesmo que seja comum a gente está gravando e tal vou falar rapidamente que o mito da caverna de Platão como que é vou explicar aqui por cima também depois se quiser entrar no youtube tem um monte de videozinhos explicando melhor Platão sintetizou toda a filosofia dele no mito da caverna do Platão qualquer aula de filosofia sobre Platão tem que falar disso e sobre Agostinho também eu vou explicar o que é então Platão vamos ficar só com Platão aqui agora ele dizia o seguinte imaginem que tem alguns homens que estão no fundo de uma caverna virados para a parede dela tudo bem? estão de costas para a frente da caverna para a saída da caverna estão virados para a parede do fundo da caverna e toda a realidade que passa lá fora da caverna faz sombras no fundo da caverna e esses homens que estão ali de frente para o fundo da caverna acham que toda a realidade está ali eles acham que a sombra é a realidade e que fora daquilo ali não existe outra realidade entenderam isso gente isso aqui é fundamental para a gente pensar toda a realidade aqui e todo o cristianismo também eu vou explicar o porquê tá então entendido isso aqui se é assim para Platão o que acontece acontece a realidade física essa realidade física que nós estamos aqui ela necessariamente nos engana toda a realidade corpórea nos engana isso é Platão Platão foi o primeiro que falou isso sistematicamente tudo bem então onde está a realidade no mundo das ideias lembra que eu já falei isso aqui no mundo das ideias toda a verdade está no mundo das ideias e essa verdade é eterna e imutável e a maior verdade em todas é o sumo bem olha como é fácil confundir o sumo bem como verdade última eterna e imutável com Deus foi isso que Agostinho fez né para Platão mundo das ideias o sumo bem é a última ideia o que eu mero mortal tenho que fazer bom primeira coisa existem vários tipos de alma tá bom três tipos de alma básica ali né segundo Platão e aí eu preciso a partir das minhas reencarnações eu reencarno com a alma de filósofo isso é Platão tá e aí a partir da alma do filósofo eu consigo compreender melhor a realidade e consigo fazer um exercício de assese que é o exercício espiritual né de chegar a esse mundo das ideias a partir da reflexão a partir do logos da palavra lembra que eu falei do logos aqui então eu faço exercício espiritual né eu filósofo só o filósofo consegue fazer isso né consigo chegar à verdade basicamente é isso que ele quer dizer com o mundo da caverna então toda a realidade física é só uma passagem do meu corpo a realidade mesmo está no mundo espiritual e aí então a partir do mundo espiritual é que eu vou conhecer a verdade poucas pessoas conseguem fazer isso são aquelas que reencarnam como filósofo isso é Platão beleza bom imaginem vocês que a ideia que a gente tem de céu hoje é platônica tudo bem a ideia que a gente tem do céu separado e lá no céu está a verdade onde está Deus onde está tudo essa ideia é platônica não tem isso na Bíblia não tem isso nos judeus e nem no mundo semita né então essa né essa fusão né das ideias cristãs com as ideias gregas trouxe isso como legado para o cristianismo essa ideia de céu que a gente tem hoje né bom que mais que Agostinho vai tomar do Platão o que é importante aqui para a teologia moral né uma coisa que é fundamental é justamente pensar nas emoções na relação com a nossa vida e a nossa vida espiritual né o que a gente quer da vida né essa é uma pergunta que Santo Agostinho faz se a gente diz que a gente quer a Deus que a gente busca a Deus né então a gente precisa compreender as nossas emoções a gente precisa compreender né é como a gente consegue chegar a Deus apesar de tanta confusão no mundo então vamos lembrar ele sendo Platão o mundo ele sendo platônico o mundo portanto nos engana essa realidade física é uma realidade que vai nos levar para um lugar que não é o lugar onde está a verdade que é Deus e para buscar a verdade que é Deus eu preciso cada vez mais me abster desse mundo físico para poder compreender para poder acender as coisas espirituais isso aqui gente você vai falar já está em Paulo de Tarso não está? não não Paulo de Tarso ele compreende de uma outra realidade o mundo espiritual né no sentido de que viver no espírito é viver bem nesse mundo aqui isso é Paulo de Tarso agora eu posso fazer tudo obviamente que não é porque eu sou cristão então eu vou buscar a vida cristã boa nesse mundo aqui para Agostinho já não eu preciso sim me libertar inclusive do meu próprio corpo entender o meu próprio corpo como prisão porque ele me leva a pecar tudo bem? Paulo de Tarso tem o se se o seu olho te leva a pecar você arranca o olho não tem? lembra disso? é se o seu olho te leva a pecar não é seu olho te leva a pecar aqui no Agostinho essa é a diferença seu olho te leva a pecar seu corpo te leva a pecar necessariamente você está no pecado você precisa se libertar dessa vida corpórea dessa vida do pecado para acender as coisas de Deus isso é Platão Agostinho bebe totalmente no grego no Platão isso não existia antes no cristianismo é a partir dessa tomada de Agostinho desculpa é a partir dessa tomada de Platão que isso entra esse desprezo pelo corpo entra no cristianismo a partir da tradição platônica não antes foi foi é mas Agostinho ele traz para o cristianismo essa coisa igual você falou agora por exemplo do prazer o que traz prazer é ruim mas ele que trouxe isso ou ele tirou isso de Platão eu estou só por uma curiosidade as duas coisas as duas coisas ele acrescentou bastante coisa a Platão aqui trazendo o profissionismo mas ele bebeu isso em Platão tá tá então a partir do pensamento ou das escritas ou sei lá enfim de Platão né do pensamento de Platão ele vai e traduz isso desse modo pra nós pro cristianismo exatamente e aí a gente depois a gente passa um forró modó né porque tudo que é bom não pode vamos combinar que é mais ou menos isso né que fica pra nós depois por um bom tempo né mas o que é bom Irene o que é bom é aquilo que nos leva a Deus ah meu filho não vem com essa conversa não eu estou dizendo assim o prazer nos afasta de Deus ah tá bom é tá tá bom sim sim você tem que sentir Irene você tem que sentir o prazer lendo a Bíblia você tem que sentir o prazer né sim indo à missa confessando-se daí por diante tá tá essa é a ideia que tá aqui percebe? não sim são as coisas que te levam a Deus né sim agora veja veja eu estou falando aqui algumas coisas que são essa apropriação que Agostinho faz de Platão uma apropriação bastante vamos pensar pro pensamento de hoje penosa talvez né vamos dizer assim como Irene está trazendo aqui né agora tem algumas coisas aqui interessantes né por exemplo né se a gente pensar que as coisas da realidade devem nos ajudar a atingir o fim último que é Deus né pro cristão não deve ser tão penoso assim né e tudo deve ser usado segundo a lei suprema interior da caridade olha aqui Irene para com Deus e para com o próximo esta lei nos fora revelada na Sagrada Escritura e sua observância só é possível a partir da graça de Cristo né então Irene tem uma tensão no Agostinho muito forte não sei se vocês sabem mas Santa Mônica mãe do Agostinho ela foi tornada santa só por aguentar o Agostinho né de fato era uma santa e ele era um farreiro ele era um farrista né tinha um monte de mulher um monte de filho por aí etc né agora então percebam no pensamento teológico moral dele há uma tensão entre dois extremos quase então isso que é interessante perceber no pensamento dele e essa tensão que ele traz da vida antiga dele claro que depois que ele se tornou cristão ele não fazia mais nada disso tá bom gente e aí quando ele traz né essa reflexão moral cristã ele abre muito a moral cristã né culturalmente falando culturalmente falando então ele traz tem coisas tem aspectos bons como tem aspectos ruins né como tudo ali nesse período né então por isso Irene que eu falei pra gente não ver só a comunidade das trevas tem coisa boa olha a caridade a caridade como parâmetro aqui né parâmetro para as minhas ações no mundo e em relação ao próximo isso é muito bom gente e se não fosse ele possivelmente isso teria se perdido na história do cristianismo né isso é semita isso não é grego nunca isso é semita tá a caridade é vista para o grego como algo menor como algo insignificante né para o semita é visto como fundamental da vida e Agostinho preservou isso muito fortemente né e a própria graça de Cristo também a graça de Deus na nossa vida é o reconhecimento da graça nos faz portanto ser gratos a própria vida né a própria vida então a vida é com o dom de Deus isso também é bom então apesar do corpo ser uma prisão etc é isso que eu estou falando essa atenção a todo momento na teologia moral do Agostinho se quiserem a gente pode aprofundar Agostinho outro dia mas hoje eu queria aprofundar um pouquinho esse outro carinha aqui e por que São Tomás de Aquino porque ele traz muita coisa interessante para a teologia moral e que infelizmente se perdeu por diversas coisas né a gente costuma ouvir falar que São Tomás de Aquino é o cara do reacionarismo né é o cara do reacionarismo moral inclusive né não é nada disso gente isso daí é dito por gente que não lê São Tomás de Aquino ele abriu também a teologia moral da igreja muito mais que Agostinho inclusive muito né muito a teologia moral de Santo Tomás de Aquino ela dá um espaço para a liberdade humana que nunca antes na história da teologia moral a gente percebeu depois dos textos bíblicos obviamente vamos um pouquinho ao Tomás de Aquino e para isso eu trouxe uma reflexão específica sobre Tomás de Aquino qual eu não farei inteira aqui com vocês mas é que eu costumo trabalhar nas aulas de ética e moral deixa eu ver aqui aqui está beleza aqui estão vendo bem sim legal bom vamos lá algumas coisinhas só aqui primeira coisa tudo isso é da Suma Teológica de Tomás de Aquino está o principal livro dele escrito grandão primeira coisa a teologia retifica a filosofia e não a substitui assim como a fé orienta a razão gente a gente podia ficar aqui horas falando só disso aqui olha que importante ele está trazendo a filosofia não só a filosofia grega ele dialoga com as filosofias de outros povos inclusive os islãos vamos lembrar que as cruzadas é uma guerra entre islãos e cristãos principalmente por território Tomás de Aquino dialoga com a filosofia islâmica e traz ela como boa e tenta conciliar a fé e a razão olha que interessante isso aqui é revolucionário gente do ponto de vista se a gente pegar dos apologistas para cá na patrística isso daqui abre o cristianismo muito 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 mesmo né então Tomás de Aquino tem esse grande ponto aqui nesse sentido que a gente está falando mais libertário aqui se você quiser da teologia moral né ele diz que a filosofia é autônoma porque possui instrumentos e métodos metodológicos que a teologia não tem portanto teologia é uma coisa filosofia é outra coisa e é bom que seja assim e é bom que a teologia dialogue com as filosofias todas de novo inclusive a dos pagãos como são conhecidos aqui isso aqui gente do ponto de vista ético e moral para a igreja é uma revolução enorme porque cristão queria matar irmão estão entendendo? e aí falam ah Tomás de Aquino é o cara porque não leem se lêssem não falarem essas besteiras vamos avançar mais um pouquinho olha só portanto nessas discussões entre razão e fé entre filosofia e teologia inclusive nas discussões com os gentios a gente deve partir de uma possibilidade de universalidade ou seja nós estamos em busca de uma razão universal onde todas as razões se dialoguem olha que bonito isso aqui gente até hoje a gente não conseguiu realizar isso aqui Tomás de Aquino está falando aqui uma razão universal onde caibam todas as razões e a qual nós todos somos capazes é o diálogo entre todas as culturas diálogo verdadeiro e franco para formar um pensamento universal se você quiser onde caibam todos os pensamentos particulares aqui das culturas olha uma outra coisa muito legal a natureza é autônoma bem como o ser humano é autônomo putz gente imagina isso aqui na época dele como assim a natureza é autônoma a natureza depende totalmente de Deus Tomás aqui está dizendo sim Deus criou a natureza mas ela tem sua vida própria olha que interessante é uma lógica específica da natureza qual nós precisamos conhecer inclusive para respeitar para poder nos relacionar com a natureza e o ser humano também foi criado por Deus e tem uma lógica própria que nós precisamos conhecer para poder nos relacionar melhor o ser humano deve elevar a sua capacidade de pensamento sua capacidade cognitiva ao máximo deve elevar a sua razão para responder a natural vocação de conhecer e dominar o mundo dominar a que leiam no sentido da época como aquele que vai cuidar do mundo mas tem essa questão do domínio aqui sim que se confunde depois muito muitos filósofos vão ver isso no Tomás de Aquino como dominar mesmo e aí vão para o domínio etc mas aqui está no sentido de dominar enquanto os cuidadores do mundo claro o cara não podia hoje antecipar o que fariam com a filosofia dele bom mais algumas questões importantes o Tomás de Aquino é conhecido por bebê muito mais na fonte de Aristóteles do que de Platão ao passo que Santo Agostinho mais de Platão do que Aristóteles beleza bom a metafísica para o Tomás de Aquino o que é metafísica gente é tudo aquilo que está para além do mundo físico do mundo material do mundo sensível isso é metafísica para o Tomás de Aquino essa metafísica são as especulações e relações práticas que permitem elementos de compreensão da ética olha que bonito então o sentido da metafísica é o que? as relações humanas a ética então a gente usa a metafísica para compreender as relações humanas ele diz que tem uma autonomia própria então toda a primeira parte da Suma Teológica ela é um tratado da ação humana como que o ser humano age como que ele poderia agir como cristão como que a gente precisa compreender a Bíblia a partir dessa perspectiva então bebendo em Aristóteles ele enriquece o cristianismo nessa perspectiva toda aqui e aí há uma necessidade de verificação da possibilidade prática dos pressupostos teóricos éticos portanto o que devemos fazer como cristãos a gente precisa sempre estar se perguntando sobre isso sempre e sempre verificar isso no decorrer do tempo porque as coisas vão mudando a moral vai mudando daí por diante e a ética anipômaco que eu já assisti várias vezes aqui nessa aula ela é um dos grandes pressupostos aí e exerce grande influência no Tomás e aqui nasce todo o humanismo cristão a partir de Tomás de Aquino e a partir da ética anipômaca lembrando que essa obra portanto vai chegar à Europa muito tardiamente vocês já assistiram o livro Em Nome da Rosa? lembra que quando Sean Connery não lembro qual o nome dele no filme ele é um prade e tem um discípulo dele eu esqueci o nome também eles vão visitando alguns conventos e Aristóteles está proibido em todos os conventos lembram disso? e no convento que eles ficam lá é Aristóteles é proibido por quê? porque para o Aristóteles é bom rir lembram disso? é bom riso e aí eles proibiram a leitura de Aristóteles e os livros de Aristóteles ficam trancados lá no lugar e muita gente morre porque tenta acessar o livro de Aristóteles é mais ou menos isso eu não lembro bem do filme mas tem isso no filme se você quiser depois leia Em Nome da Rosa tem um livro também do Humberto West mas o filme também é bem legal de assistir então por isso porque o Aristóteles traz uma coisa muito mais corpórea a questão da felicidade a questão de viver bem hoje da justa medida eu não posso abusar dos prazeres mas eu não posso me negar aos prazeres diferente de Platão e portanto de Agostinho aqui então Tomás de Aquino traz essa questão de novo de que os prazeres são bons desde que bem aproveitados desde que feitos em justa medida beleza vamos avançar só um pouquinho gente deixa eu ver Maria Clara o João está de cobertor? fala que estou dando aula e pede para o João descobrir ela veio provocar que o irmão dela está se sentindo muito e não está coberto eles estão na sala de televisão e ela quer que ele ponha a cobertura eu mandei só para vocês saberem uma questão urgente vamos lá irmão cuida de irmão está certo cuida cuida muito melhor do que precisaria dois conceitos centrais nessa ética de Tomás de Aquino primeira questão como que eu faço para alcançar a perfeição essa é a pergunta da Suma Teológica da moral da Suma Teológica da teologia moral da Suma Teológica a primeira questão é que eu só posso alcançar a perfeição a partir da minha ação que é uma ação humana e portanto se eu posso alcançar a perfeição a partir da ação humana quer dizer que a ação humana é privilegiada do ponto de vista da graça de Deus olha que bonito isso o agir humano é privilegiado por Deus porque a partir do agir humano eu posso alcançar a perfeição humana a perfeição em relação a graça em relação a Deus perfeição cristã bom e como que eu faço isso ao me inserir livremente na ordem da natureza no mundo eu nasço no mundo e eu sou livre no mundo portanto a liberdade me insere no mundo bonito isso também porque eu vou agir livremente não tem regras aqui de como eu devo agir no mundo porque porque a minha ação na relação com as pessoas e com a natureza ela vai ser uma ação livre isso vem de Deus isso está na Bíblia eu sou livre Paulo de Tarso de novo aquele que vive no Espírito não está submetido a lei alguma bom agora a norma objetiva é justamente a ação ética eu como cristão posso agir de qualquer forma não Paulo de Tarso de novo aqui então ele preserva Paulo de Tarso que é muito bom que remete aos evangelhos remete aos mandamentos de Jesus bem e como que eu me comporto em relação a ordem nesse quesito ele herda muito de Agostinho e o que ele herda aqui de Agostinho e que não é tão mal nesse ponto de vista que a gente está dizendo eu preciso ter uma reta disposição dos seres segundo a escala do grau da perfeição que compete a cada um por exemplo vamos lá os animais não humanos eles não tem liberdade alguma tudo bem eles seguem necessariamente seus instintos com o humano é diferente certo portanto o humano está mais submetido a ordem e a moral do que os animais não humanos obviamente legal eu como humano e como cristão eu estou mais submetido a ordem do que aquele humano que não é cristão entenderam aqui a classificação é um pouco disso aqui então essa disposição do ser segundo a escala do grau de perfeição é isso que quer dizer porque se eu sou cristão na minha liberdade eu quis ser cristão e eu estou dizendo que eu sou cristão então preciso me submeter a uma certa ordem moral qual aqueles que pela liberdade dizem que não são cristãos não estão submetidos beleza isso aqui basicão aqui da ética cristã né bom um pouco mais de Tomás de Aquino aqui nessa noção de perfeição ainda né ela necessariamente ela é uma lógica que não é uma lógica da perfeição só é uma lógica do ser cristão porque se eu digo que eu quero ser cristão eu estou dizendo com isso que eu quero alcançar a perfeição beleza é isso para todo mundo também é bíblico né agora o que eu faço para alcançar essa perfeição que é outra expressão da noção de bem eu quero alcançar o bem perfeição aqui em Tomás de Aquino é a noção de bem eu quero alcançar o bem eu quero ser lembrado como uma pessoa boa é isso que quer dizer ser perfeito para Tomás de Aquino né essa noção de ordem que a gente acabou de falar ela está implicada necessariamente numa noção de telos e isso é Aristóteles do começo ao fim o que é telos para o Aristóteles o ser humano tem uma finalidade isso é telos uma teleologia ouviram falar disso na teologia tudo bem para o ser humano qual é a teleologia o seu fim a sua finalidade para o Aristóteles é ser feliz tudo bem para o Aristóteles a finalidade do ser humano é ser feliz para ser feliz para o Aristóteles o que o ser humano tem que fazer atingir a justa medida o que é a justa medida conseguir conciliar os prazeres e a sua devoção pela vida na polis seguindo aí os preceitos gregos portanto né e ter prazer mesmo assim isso é ser feliz para o Aristóteles tudo bem algumas curiosidades para o Aristóteles aqui as pessoas que nasceram com a alma de filósofo alcançarão isso as outras não beleza lembra que eu falei no comecinho da aula a importância da transmigração das almas isso instaura a gente no pensamento político de Platão e de Aristóteles uma aristocracia espiritual aquele que não tem a alma do filósofo não vai poder ser bom cidadão na polis aí tem a alma do soldado que vai ser mediano ali e tal vai entender um pouquinho de política então a função dele vai ser proteger a cidade e agora a alma do paguá naquele que nasceu para sofrer não tem jeito só nascendo de novo quem nasceu para sofrer vai sofrer a vida toda mesmo entender isso tanto para Platão quanto para Aristóteles a política de Platão o livro a política de Platão e a república de Aristóteles que são eu diria hoje ainda 70% da política que a gente vive atualmente estão baseadas numa aristocracia espiritual aí a gente pergunta por que o mundo é assim tão injusto só pegar a base o mundo ocidental bebe nessa base tudo bem bom o que o Tomás de Aquino fala tudo aqui ele fala olha o ser humano tem uma finalidade sim e é a felicidade como Aristóteles apontou agora Aristóteles por não conhecer Deus não sabia o que era a felicidade eu sei a felicidade é justamente viver em Deus e para Deus portanto a finalidade do ser humano é alcançar a perfeição e a ordem quer dizer caminhar para Deus tudo bem isso para todo mundo eu vou ser tão bom quanto mais eu caminho para Deus e para caminhar para Deus o que eu preciso fazer lembrando de tudo isso que a gente já falou a importância da ação humana tudo isso o Aristóteles impõe aqui uma realidade histórica vocês já tiveram aula de escatologia alguma vez na vida na teologia quem já teve aula de escatologia vai entender isso aqui melhor o que é escatologia é justamente isso a teleologia o telos aquilo que vem lá na frente um evento final que dá sentido a tudo aquilo que vem antes então nossa vida é normatizada é regrada por um elemento que ainda não veio quando eu falei dos judeus aqueles que não alcançaram ainda a terra prometida é disso que eu estou falando aqueles que ainda buscam ainda tem o pensamento escatológico são aqueles que ainda se colocam na busca agora aqueles que acham que já alcançaram percebe a diferença se eu não tenho a busca se eu acho que eu já alcancei alguma coisa sagrada eu vou defender aquilo com a própria vida e aí eu mato os outros por isso percebem a diferença o elemento escatológico ele é fundamental na fé judaica cristã e pra nós sobretudo porque a gente espera a segunda vinda de Jesus não é isso? como funciona para os islãos? basicamente aqui só para vocês fazerem uma equiparação eles já tiveram o messias e ele já disse toda a verdade percebem a diferença? a gente já teve o nosso messias ele disse a verdade mas a nossa verdade ainda não terminou ela só vai terminar com a segunda vinda de Jesus o elemento escatológico da fé e ele transcende totalmente o âmbito da razão e como que eu consigo acreditar nisso só pela graça de Deus e não pela razão portanto o pensamento moral de Tomás de Aquino ele tem a importância dessa prática dessa praxis cristã a importância da liberdade o exercício da liberdade aqui nesse mundo no entanto ele se complementa com a graça de Deus eu só consigo fazer isso porque Deus me permitiu fazer isso agora a razão é fundamental a minha prática no mundo é fundamental a minha liberdade é fundamental e é o exercício da própria graça de Deus que eu faço isso agora tem coisa que a própria razão não alcança e que eu não sou capaz e que só Deus me complementa Aristóteles coloca isso na história do pensamento moral cristão e isso fica normatizado basicamente assim olha só vamos lá então agora tudo isso que eu falei organizado aqui basicamente com uma síntese a síntese do pensamento moral de Tomás de Aquino a estrutura do agir ético portanto fica integrada pelos seguintes componentes primeiro o horizonte teleológico a finalidade do bem da beatitude beleza isso então eu tenho que ser bom eu quero ser bom por isso eu escolho ser cristão segunda coisa os componentes antropológicos portanto do meu próprio agir em liberdade eticamente no exercício da minha razão colocando o exercício da minha razão em função disso também a minha consciência as minhas paixões são importantes os meus hábitos as minhas emoções e daí por diante então tudo que é humano deve ser valorizado terceira pilar aqui a norma objetiva a lei e a razão reta eu preciso observá-las refleti-las fazer o exercício da minha razão para pensá-las e para incluí-las na minha realidade por fim a especificação ética do agir os hábitos virtuosos então percebam que não há uma hierarquia aqui e esses quatro elementos se confundem me dando aqui elementos para viver de forma cristã a estrutura da vida ética portanto ela está baseada aqui no fundamento da vida ética enquanto virtudes cardeais e da unidade orgânica da vida ética a ordem das virtudes portanto e por fim a realização histórica disso porque tudo isso é possível aqui e agora e a partir de uma vida assim eu posso contemplar a natureza e a graça de Deus essa é a finalidade última da moral cristã para o Tomás de Aquino o que vocês acharam? legal, né? legal, né? extremamente revolucionário eu poderia entrar em outras coisas aqui mas aí a gente iria aprofundar em outras questões mais filosóficas e tal do que teológicas que dariam elementos para a gente entender melhor essas questões morais mas Tomás de Aquino fica aqui nessa perspectiva muito interessante onde o ser humano precisa fazer a sua parte senão Deus não faz a dele, né? quer dizer em última instância gente o que que Tomás está dizendo para a gente aqui na sua teológica, né? se não houver cristãos capazes de serem cristãos a ação de Deus no mundo fica prejudicada entendem isso ou não? Deus só pode agir no mundo a partir do que? a partir da ação humana se não houver humanos que sejam capazes de serem cristãos de verdade no mundo a ação de Deus no mundo fica totalmente prejudicada olha que interessante gente até hoje isso é muito revolucionário muito Tomás de Aquino põe coisas muito importantes isso aqui para a gente ficar pensando ainda hoje viu Irene se você começa a olhar para o Tomás de Aquino de uma forma aquele gordo lá que mandou fazer a mesa vocês sabiam que ele mandou fazer uma mesa específica para ele porque ele não conseguia sentar na mesa tinha que fazer um buraco então fez um buraco na mesa para ele poder sentar muita gente já lê ele assim é um cara da gula mas tem muita coisa boa tanto de Agostinho Agostinho também tem muita coisa boa que não deu para a gente aprofundar aqui mas tem também vamos lembrar que esses caras eles estão dialogando com aqueles que são os ímpios com aqueles que a hierarquia da igreja quer que morram todos os caras abriram o pensamento da igreja é um feito histórico muito importante para a história da igreja muito importante que a gente não pode ignorar a gente tem que ler com criticidade tal qual nem dá tempo da gente ver aqui porque a gente não está estudando a política da igreja se a gente por isso da história da igreja política aí eu vou fazer uma outra abordagem Tomás de Aquino e de Agostinho uma outra muito diferente dessa que eu estou fazendo aqui eu estou trazendo os aspectos positivos da teologia moral deles para a história da teologia moral da igreja para a gente entender como que a teologia moral foi evoluindo no decorrer da história ocidental para a gente entender como é possível o concílio Vaticano II e que ele não caiu do céu tem muita coisa aqui de Tomás de Aquino que é do concílio Vaticano II depois o concílio Vaticano II só retomou a história da igreja a história moral da igreja por isso é um absurdo falar não respeita o concílio Vaticano se você não respeita o concílio Vaticano II você não é católico cristão você pode ser cristão mas não católico o concílio Vaticano II ele respeita toda a tradição da igreja toda a tradição e retoma pontos específicos muito fortes da história da igreja de que século mesmo que é o Tomás de Aquino século 12 isso 1213 então se ele já falava essas coisas nessa época e ele já foi como foi revolucionário para essa época não é e o pessoal vai reclamar do Vaticano II fala sério não Irene e o pior de tudo essa molecada e a molecada porque é molecada meu irmão padre de 30 40 anos aí né parecendo um morcego aí fazendo vídeo com milhões de acessos né é e levando essa galera para uma vibe que é alucinada sabe ah não o Tomás de Aquino é aquele que defendeu os regimes como se ele fosse um apologista lá do século II não é a moral evoluiu muito até Tomás de Aquino e ele é revolucionário moralmente falando está no século XIII os caras veem Tomás de Aquino como apologista e é no século II que estão os apologistas percebam há uma a moral o que eu quero mostrar nessa aula é justamente isso evolução da teologia moral na igreja né não foram os padres comunistas o comunismo entrou no Conselho do Vaticano II né e todos os bispos da igreja foram infectados pelo comunismo estão lá no Conselho do Vaticano II olha absurdo gente percebem é um absurdo sem tamanho né que ignora ignora toda a evolução da história da igreja ignora os grandes pensadores da história da igreja ignora toda a evolução histórico-moral da igreja entende? então né então agora vocês entenderam melhor o que eu falei no começo da aula né vamos ler a Idade Média não como Idade das Trevas tem muita coisa boa ali que a gente ignora por quê? porque fica essa coisa a Idade das Trevas da Inquisição tal o que de fato se a gente for estudar política né a gente não pode passar fã agora se a gente está estudando pensamento moral a gente precisa reconhecer que há avanços ali significativos para o mundo gente tem coisas que Tomás de Aquino falou que são a base dos direitos humanos hoje e que se ele não tivesse falado talvez demorasse séculos para surgir uma declaração universal dos direitos humanos pensamento universal onde caivam todos os pensamentos lembra? acabei de falar isso aqui os direitos humanos tentam um pouco disso né então importante né a gente colocar o pé no chão quando a gente for estudar estudar todo mundo né ah aquele pensamento é né mesmo que tenha tido parte do nazismo eu costumo falar isso com meus alunos sempre né eu estudo Carl Schmitt eu já li minha luta do Hitler né a gente tem que ler tem que estudar para entender que esses caras estavam pensando da vida né para a gente poder tentar entender eles no contexto deles do Hitler eu não consigo tirar nada de bom mas o Carl Schmitt que foi um dos mentores da ideologia socialista mesmo do Reich né ele tem coisas ali da política que dá para a gente pensar a política ainda hoje e tem coisas boas o Heidegger foi um filósofo que queria ser conhecido como filósofo do nazismo entrou no nazismo de gaiato depois se arrependeu ficou louco mas era um bom pensador que a gente acha coisas muito boas então a gente tem que parar com isso sabe ah no estudo esse tem que ler os liberais tem que ler os capitalistas tem que ler os neoliberais tem que ler para poder entender né para saber do que está falando né gente senão a gente começa a falar qualquer coisa eu estou um pouco bastante do meu cansaço atual que é perceptível vocês percebem né é um pouco disso a gente vai discutir com as pessoas elas ficam nessa coisa de uma narrativa rasa e aqui eu estou falando de pessoas de esquerda com as quais eu mais me relaciono pararam de ler não estudam mais nada e criam narrativas sabe alucinógenas alucinam coisas que não tem pé nem cabeça sabe a gente chegou no momento de falar ah não mas você vai ler esse cara ele é branco você vai ler esse cara ele é homem tem que ler sua mulher agora aí se não tiver uma mulher que tratou o problema que eu estou estudando eu não posso ler ninguém então eu tenho que mudar de problema para poder ler uma mulher tem gente fazendo isso gente onde a gente chegou a época das narrativas da pós-verdade a pós-verdade não interessa a verdade interessa as narrativas interessa aquelas que conhecem que convencem mais e aqui eu estou criticando o meu campo que é onde eu conheço que é o meu campo de esquerda se eu fosse falar da extrema direita então eles que trouxeram essa coisa muito fortemente mas as esquerdas aderiram a isso então vejam isso politicamente falando agora moralmente falando enquanto teólogo moral enquanto teologia moral enquanto pensador da ética que a gente está sendo aqui agora pensamento ético a importância desse processo todo para o concílio Vaticano II é fundamental o concílio Vaticano II cada documento elaborado não foi tirado do céu sabe? não desceu segundo Platão não foram filósofos que estavam ali e acenderam as ideias eternas e mutáveis que sempre estiveram ali não é o processo histórico que pediu isso percebem? isso é importante a gente entender senão a gente não entende nada se a gente não contextualiza não põe o pé no chão a gente não entende nada se a gente não vê na história como essas ideias ocorreram a gente não entende nada então quando se fala hoje a gente tem que ser contra o politicamente correto esse é um discurso de extrema direita hoje a gente tem que ser contra o politicamente correto o que está dizendo? está dizendo a ética morreu a moral morreu nós temos que não defender a moral essa é a base moral desse pessoal que se diz conservador que se diz se fossem conservadores era o extremo oposto vocês não acham? estavam lá com os apologistas defender a moral fundamentalisticamente com o fundamentalismo de que não, tem que ser igual o evangelho tem que ser aquilo imposto e são muito opostos são opostos que se dizem conservadores na verdade é a briga pelo poder só isso pelo dinheiro bom então a moral e a ética do concílio Vaticano II ela está acompanhando toda essa mudança gente que é histórica é social é científica é tecnológica é religiosa é psicológica a partir do concílio Vaticano II por exemplo os exorcismos ainda existem até hoje existem mas a partir do concílio Vaticano II para você fazer um exorcismo a vítima tem que antes ter passado por tratamento científico psicológico e o psicólogo não encontrar soluções olha como as coisas vão se atualizando é óbvio antes do concílio Vaticano II qualquer pessoa que fazia qualquer coisa era o demônio a partir daqui não por quê? porque a moral evoluiu a ética evoluiu a gente não pode tratar as pessoas como endemoniadas se elas tem um problema psicológico um problema espiritual que dá para ser resolvido de outras formas eticamente moralmente a igreja evoluiu também e por que isso? porque a igreja deixou-se esse é o discurso também a igreja deixou-se infiltrar por mundanidades por filosofias mundanas ora então você pode falar que Jesus também fez isso porque se a gente ler o evangelho em várias passagens Jesus fala não se eles não estão contra nós eles estão com a gente mesmo que eles são de outra cultura mesmo que eles estão falando de mim de outra forma lá eles são dos nossos aceitem eles também é isso que Jesus está dizendo a igreja evoluiu moralmente nesse sentido para satisfazer aquilo que Jesus pediu no evangelho nada menos que isso né e foi evoluindo com a ciência com a razão e daí por diante né então o concílio Vaticano II ele é uma evolução nesse sentido que tem inclusive os comprometimentos políticos econômicos né de interesse pelo poder né e aí a questão de situar o bem para além dessas questões do poderio terreno a separação total entre igreja e estado essa é a grande novidade moral do concílio Vaticano II a igreja não pode estar à mercê não pode estar vítima do poder histórico porque Jesus já disse que o nosso poder não é desse mundo quando a gente fala de política cristã aqui a gente fala disso a gente se aprofunda nisso né mas aqui a questão é moral né há uma consequência moral muito forte na separação de igreja e estado né e a gente já entende o porquê né eu não tenho nenhum compromisso com o poder terreno com o poder político algum portanto a minha obrigação é criticar toda e qualquer injustiça independente de partido político independente de quem esteja lá né muitas pessoas e aí pra vocês verem como isso é complicado né muitas pessoas estão me cobrando agora porque eu fiz campanha pro Lula e já tô criticando muito o governo Lula por diversos motivos eu falei eu nunca me comprometi né porque eu sei eu tento seguir exatamente essa coisa eu acho que é um pouco disso que a igreja nos pede né não tem comprometimento com não é partido algum com você fala olha o que se aproxima mais que nós podemos fazer é isso nos candidatar ter nossos próprios candidatos que tendem cumprir isso né mas aceitando a separação de igreja e Estado e fazendo com que ela seja cumprida né outra coisa né então pra terminar gente e pra gente bater um papo aí gostaria muito que você participe né o Conselho Vaticano é segundo ainda valeu Marcela um grande abraço até mais o Conselho Vaticano II aqui é justamente a partir desse momento que a gente sabe que é de 1961 pra cá né as instituições as leis e o modo de pensar e agir legados pelos antepassados não parece sempre em adaptados ao estado atual das coisas vem daí a perturbação grave do comportamento das normas de condição portanto não é que a gente está se deixando abrir pelo mundo atual pelo valor do mundo atual muito pelo contrário a gente está evoluindo enquanto igreja dialogando com o mundo atual a partir dessa tradição o que é diferente muito diferente essa evolução histórica moral ela nos leva a dialogar com o mundo todo com todas as culturas etc sem perder aquilo que é específico nosso como cristãos e por fim a teologia moral deve ser a exposição científica que deve ser nutrida com maior intensidade pela doutrina da sagrada escritura deverá mostrar a excelência das vocações fiéis em Cristo e sua obrigação de produzir frutos para o mundo não é interno a gente não produz frutos para dentro da igreja produz frutos para o mundo que é onde nós vivemos e devemos ser cristãos no mundo e não dentro da igreja apenas e aí gente boa irene valeu nossa muito 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 é muito para pensar né muito para a gente refletir e agir né Hugo porque no final das contas a gente tem mesmo que agir e eu sempre fico pensando tanto tempo tanto tempo e assim pensando do Cristo até São Tomás por exemplo olha quanto tempo levou para chegar no ponto que chegou e de São Tomás para cá vamos pensar no Vaticano II olha o tempo que levou e precisou de tanto tempo para formular e chegar no ponto do Vaticano II e nós não entendemos né foi criticado foi apedrejado e é ainda hoje depois do Vaticano quantos anos se passaram de lá para cá e nós ainda estamos apedrejando o Vaticano II e quanto tempo ainda vai levar para a gente compreender que provavelmente esse é o caminho eu estou dizendo provavelmente porque sei lá o que vai acontecer né mas assim a meu ver é o caminho mais próximo do Cristo né e toda essa história que você trouxe nos diz isso né Irene o Vaticano II nem foi completamente implementado ainda está meio longe ainda sim sim desses caras conservadores né que o Hugo estava falando aí uns influencers aí que inacreditável é isso né Valim é e o Papa Francisco sendo chamado e sendo tem católico que pede a excomunhão do Papa tem um série vacantistas que estão aí fazendo campanha é inacreditável o que a gente o que a gente viu o bagulho é incrível incrível e por quê porque ele está cumprindo com a tradição apostólica é isso ele está tentando implementar o concílio Vaticano II algumas coisas é e não está conseguindo obviamente está implementando grandes resistências e por quê porque isso mexe nas estruturas de poder é é isso né gente a separação de igreja e Estado é justamente isso né é justamente isso muita gente não quer porque se beneficia disso quando o Papa alguns acho que já faz um mês pouquinho colocou um decreto de que os cardeais teriam que pagar o seu aluguel isso foi um horror quase que o Papa é morto ali né porque como pode um cardeal pagar seu próprio aluguel né com seu salário que não é pequeno não é pequeno né e o salário pago pela comunidade de fé da igreja né e o cardeal não quer pagar o salário dele ele quer que o Vaticano pague o aluguel dele quer que o Vaticano continue pagando o aluguel e não são aluguéis baixos porque grande parte dos nossos cardeais moram em mansões né mansões ou eu estava lendo um livro agora do contando a história do como é que aquele Dom Helder gente que coisa mais fofa e aí quando ele voltou lá das catacumbas e tal não sei o que ele demorou três anos para cumprir uma coisa que eles tinham prometido lá que era viver como os pobres morar como os pobres e assim por diante ele demorou três anos porque ele não era de ficar peitando né e tal e ele demorou ele teve um processo etc etc para se tornar o que ele se tornou e ele demorou três anos e porque ele morava ele falava que ele ele entrava lá naquele palácio luxuoso e tem uns pensamentos muito interessantes sobre sobre o assunto e tal e aí quando ele foi morar numa capelinha e tal todo mundo achou estranhíssimo aí eu fiquei pensando tudo bem que eu entendo agora e tal não sei o que mas cara ele era ele era arcebispo ele estava cumprindo o que o Cristo disse mas é o que você está falando né é uma estrutura de poder ou seja é uma regalia que ninguém quer perder né ninguém quer perder fala como é que é a história como é que é a frase né faça o que eu falo como é que é mas não fala pois é pois é é isso né mas apontar o dedo na cara do outro vai lá você é um pecador você é não sei o que você tem que isso isso é fácil até eu que sou besta não falo mas na hora de fazer ninguém quer né ninguém quer e ele ele demorou pra fazer porque porque ele teve que enfrentar muita coisa muitos colegas né e tal que aliás foi um deus da curda mas enfim enfim e assim só pra encerrar aqui a minha conversa aqui eu fiquei sabendo hoje que tem uma igreja grande é fazendo pegando eu não sei como e tal porque eu fiquei tão assim é em 24 estados se eu não me engano eu sei que é mais de 20 quase todos os estados do Brasil é pegando eu não sei como ele pega eu não sei como isso funciona para as igrejas os os policiais em horário de trabalho faz um trabalho com eles e nesse momento de trabalho eles distribuem livros e fazem um momento de oração 10 minutos e que isso segundo disseram é um momento de como é que fala doutrinação entendeu não é a igreja católica tá e aí estão fazendo isso em 24 estados e aí a pessoa que diz que é um jornalista e falou acontece que isso é isso e é uma doutrinação em que sentido esses policiais muitos não são dessa igreja não são dessa religião alguns nem religião tem aí alguém diz é mas eles não são obrigados mas percebe é toda uma corporação que está lá viu estacionamento lá e eu não sei quantos carros é horário de trabalho deles que eu não sei quantos carros lá de polícia parecia enfim e aí eu estava fazendo isso mas se ele sai dali falando eu não vou participar como é que ele fica no meio dos colegas percebe a pressão como é que é o negócio eu falei gente o que que é isso alguém está curioso de saber qual igreja é eu sei qual que é é então e eu fiquei assustadíssima agora antes disso ainda irei na igreja universal ela tem uma outra coisa uma outra coisa que ninguém está vendo e que é tão grave quanto isso ela tem um projeto de capelães para quem não sabe o que é o capelão é aquele que é paramilitar e que pode entrar nos hospitais etc ela tem uma formação ela tem cursos de formação de capelães no Brasil todo e aí a cultura militar é muito fortemente a igreja universal ela tem uma uma guarda própria a partir desse capelães e aí a cultura do paramilitarismo mesmo armado etc é muito perigo o Edir Macedo já disse que ele quer o poder mesmo ele escreveu um livro sobre isso chamado projeto de poder então é é isso mistura religião e estado e é isso e fundamentalista fundamentalista armada imagina isso vale lembrar também aí do nosso governador do partido que tem uma dominância ali que tem o republicano republicanos que tem o presidente nacional um pastor o Marcos Pereira um pastor do universal que tem uma grande influência dessa da igreja agora é interessante que grande parte dos moralistas vamos falar pra dentro da igreja grande parte dos moralistas católicos que eu já conheci que entraram na política partidária e não por acaso todos eles cantores e todos eles da renovação carismática católica todos se envolveram em processos de corrupção absurdo muito grande bom vou citar três nomes aqui só pra vocês verem Eros Biondini pra mim é o pior deles é um cantor jovem católico que arrasta multidões católicas no show dele ele foi um dos principais articuladores junto a Bolsonaro do bolsonarismo envolvido em corrupção até a alma antes mesmo do bolsonarismo Flavinho um outro cantor católico e eu já ouvi a música desse cara e já toquei a música desse cara só em Ministério de Música então dói muito pra mim falar isso Flavinho também se envolveu depois como deputado se envolveu em esquema de corrupção arrastava multidões pro show dele e tal não sei se ainda toca e o catedrático governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro cantor católico da renovação carismática também envolvido até a tampa não só com esquema de corrupção mas moralmente o cara é um traste foi aquele que não sei se vocês lembram que falou que o ele tem que colocar helicópteros da polícia atirando só na cabecinha das pessoas lá nas favelas do Rio de Janeiro não sei se vocês lembram disso então vejam os moralistas que não querem a separação de igreja e estado e que falam que tem que ser contra o politicamente correto são aqueles que quando vão pra prática e pra política se lambuzam inteiros na corrupção nos problemas morais Hugo só pra fazer justiça não que eu goste do Cláudio Castro não gosto deploro enfim conservadorismo mas quem falou de atirar na cabecinha foi o Wilson Witzel foi o antecessor dele que caiu essa aí ele não falou você tem razão verdade mesmo que é amigo dele foi um o Witzel é católico também ou Valinho não lembro olha eu acho que era mas agora ele se converteu recentemente teve uma conversão aí pro pro protestantismo sei lá por qual denominação não sei qual que foi mas um pastor aí batizou ele não sei mas acho que ele era católico não tenho certeza não faço ideia o Cláudio Castro é engraçado porque assim pelo perfil dele né eu já vi até eu já vi matérias assim tratando ele como evangélico porque pelo perfil dele ele tem um perfil meio de evangélico assim né e ele é um cantor católico né eu mesmo admito achava que ele era evangélico eu fui ver o cara cantor católico RCC né acho que é RCC só pra não ser injusto também em todos os segmentos da igreja católica assim como todas as igrejas tem gente boa e tem gente ruim né a gente não pode esquecer disso também mas a questão é o discurso moralista né quando vai pra prática faz tudo aquilo que critica né eu tenho eu tenho respeito eu não tenho a espiritualidade de inovação carismática bem longe disso né não tenho mesmo não tenho identificação nenhuma tenho amigos que são da renovação carismática porque inclusive há progressistas na renovação carismática pasme existem e com identificação bons amigos uma em específico repito eu já passei pela renovação carismática já fui de música eu sei começou por ali né então tá minha gente alguém mais quer falar não só pra encerrar com coisa ruim depois eu vou falar uma coisa boa às vezes é duro quando vocês falam em ética tudo isso aí você tá numa missa ouvindo o sermão maior moralista do mundo tem algum menor de idade aqui nessa hora então você tá numa missa ouvindo uma moralidade quer dizer ouvindo uma moralidade e pensando dentro de você que você não pode falar pô mas fala isso mas tem um filme do assim 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 assado que não posso dizer aqui o que se passou quer dizer fala uma coisa e aí você aí eu como como reacionário sou obrigado a sair da paróquia porque não dá você tem as coisas a gente não ouve mas graças a Deus tem muita gente que vale a pena a gente ver ouvir é muito leigo também que graças a Deus o dia já tá não vou dizer não é que vai substituir mas que você que você sabe que pode ouvir conversar e tudo mais e voltando o Conselho Vaticano que só um dia ele será acho que se chegar em 50% eu não sei se eu vou viver pra isso se ele chegasse a 50% é ativamente acho que já seria de bom tom a 100% aí aí já queria muito mas como a utopia não sei se o pessoal aqui é desse tempo da utopia mas aí também tem toda uma filosofia sobre a utopia também mas vamos parar por aqui vamos ficar na parte boa da utopia só isso pra chegar no 100% do Conselho Vaticano II implementado acho que vai algumas gerações ainda eu acredito que chegaremos cara porque senão Jesus não volta como eu acredito que Jesus vai voltar então nós vamos chegar só não sei quanto gerações eu acho que algumas gerações se Deus quiser se Deus quiser antes se Deus quiser antes se Deus quiser legal gente ótima noite ótimo espaço pra vocês pra você também muito obrigado boa noite pessoal boa noite pessoal obrigado tchau tchau tchau